Bom dia a todos. Na função de diretor-geral substituto, declaro aberta a 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento os senhores diretores, doutor Rodrigo Limpe, doutora Elisa Bastos, senhor procurador geral Luiz Eduardo, desculpe, Eduardo Estevam, senhor secretário-geral Ricardo Marques. Também cumprimento e saúdo a todas as senhoras e senhores presentes e a todos os brasileiros e brasileiras que acompanham a realização desta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL pela Rede Mundial de Computadores. Daremos início aos trabalhos no dia de hoje. Destaco que temos a presença de três diretores, portanto, aptos para deliberar. A presidência tem alguns comunicados e informes a fazer. Na segunda-feira, dia 27, ontem, e terça-feira, hoje, a ANEL, representada pelo diretor-geral André Pepitone da Nóbrega e o diretor Efraim Cruz, realizarão visita institucional à sede da ARIAI, Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia, em Madri, Espanha. Na quarta-feira, representarei a ANEL no evento Brasil Wind Power 2019, congresso que reúne autoridades e executivos do setor para tratar de questões relacionadas à energia eólica. A participação da ANEL será, nos painéis, Ventos do Futuro, Conjuntura Econômica, Contratações, Mercado Livre e maior participação da energia eólica na matriz elétrica. E Ventos para um planeta mais sustentável, o papel da energia eólica na construção de um futuro melhor. Na quarta-feira, dia 29 e quinta-feira, dia 30, a ANEL realizará, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação da Regulação, evento que visa disseminar práticas realizadas por instituições de outros países no tema de monitoramento e avaliação da regulação. De quarta a sexta-feira, portanto, nos dias 29, 30 e 31, a ANEL, representada pelo diretor-geral André Pepitone da Nóbrega e pelo diretor Efraim Cruz, participarão, em Lisboa, do evento CONIBEN, Conferência Ibero-Brasileira de Energia Elétrica. Nos painéis 3, Transição Energética, Aspectos Regulatórios, 7, Recursos Energéticos Distribuídos, Cenários e Oportunidades. Ainda em Lisboa, a ANEL assinará o acordo de cooperação técnica com a ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos de Portugal. Na sexta-feira, 31, a ANEL realizará, na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, o leilão de geração 1 de 2019, para atendimento à capital do estado de Roraima, Boa Vista, e localidades conectadas. Por fim, na segunda-feira, 3, encerra-se o período para envio de contribuições relacionadas à audiência pública 16 de 2019, cujo objetivo é obter subsídios para o aprimoramento da primeira revisão tarifária, primeira revisão periódica da receita anual permitida, associada às instalações designadas de transmissão para a Amazonas Geração e Transmissão de Energia SA, Amazonas GT, a vigorar a partir de 1º de julho de 2019. Também gostaria de fazer um comentário a respeito da última reunião pública, que, naquela oportunidade, quando estávamos deliberando o processo de abertura da revisão, abertura da audiência pública, que tratará da revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará-Celpa, houve a possibilidade de fazermos duas sessões presenciais relacionadas àquele processo tarifário. No momento da deliberação, nós entendemos e consideramos a sugestão bastante oportuna, bastante até adequada, eu diria, uma vez que nós tivemos aqui na sustentação oral o representante do Poder Legislativo da cidade de Paraupebas, e naquela ocasião houve a solicitação de realizarmos uma sessão presencial adicional do processo tarifário também na cidade de Paraupebas. Então, nós trouxemos o assunto para avaliação da diretoria, avaliamos também com a nossa equipe de apoio cerimonial, para avaliar a questão de local, deslocamento, e o tempo e a agenda das pessoas envolvidas. Após avaliar todos esses aspectos, não consideramos viável, dentro do processo tarifário, fazermos a sessão presencial na cidade de Paraupebas. Não obstante, como relator do processo, nos comprometemos a levar para a cidade de Paraupebas uma discussão mais ampla sobre a prestação de serviço da distribuidora local, não apenas no foco da tarifa. E aí foi a sugestão do diretor Olimp, que os aspectos da prestação de serviço são mais abrangentes. Então, a ideia é levarmos essa discussão lá para Paraupebas, numa data e momento oportuno, e não tratarmos apenas das tarifas, mas tratarmos de aspectos gerais relacionados à prestação de serviço daquele Estado. Bem, feitos os informes, submeto à aprovação a ata da 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Não havendo ajustes ou esclarecimentos a serem feitos, declaro aprovada a ata da 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Para iniciar a deliberação de hoje, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Os processos informam que a pauta foi publicada com 32 itens. A deliberação do bloco será dos itens 8 a 32. O bloco teve pedido de destaque para o item 10. E o item 28 foi retirado da pauta do bloco. Os processos ainda foram disponibilizados, votos e atos do bloco, desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 4 e, novamente, o item 28 do bloco. Há pedido de sustentação oral para os seguintes itens, como também preferência, 5, 7 e 10. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 8 a 32, exceto o item 10 destacado e o 28 retirado de pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens 5, 7, 10, 1, 3, 6 e 2. Quero que te informar. Bem, apresentada a ordem de julgamento pelo secretário-geral, submeto à diretoria a aprovação dos itens do bloco dos itens 8 a 32, sendo destacado o item 10 e retirado de pauta os itens 4 e 28. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 5. Processo 48.500.047.93.2018, traço 69. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas empresas eólicas do SUI Complexo Eólico, campos neutrais em face do despacho número 2141-2018, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, SRM, que negou o provimento ao pedido das recorrentes de considerar o valor médio do preço de liquidação de diferenças, PLD, do primeiro trimestre de 2017, em lugar do PLD médio do ano para cálculo de ressarcimento por energia não gerada. Diretora-relatora Elisa Basso Silvas informa que há um pedido de sustentação oral. Em 2011, as empresas que, em conjunto, se denominam Eólicas do Sul, comercializaram energia das centrais geradoras eólicas discriminadas na tabela 1, no 12º Leilão de Energia Nova de 2011. Conforme a edital do certame, foi estabelecida a data de 1º de março de 2014 para início da entrega da energia comercializada. Em 2013, outras empresas que, em conjunto, se denominam Complexo Eólico Campos Neutrais comercializaram energia das centrais geradoras eólicas discriminadas na tabela 2, no 17º Leilão de Energia Nova de 2013. Neste leilão, foi estabelecida a data de 1º de janeiro de 2016 para início da entrega da energia comercializada. Em comum e a justificar a apresentação do pleito conjuntamente, as empresas listadas têm as Centrais Elétricas Brasileiras SA, Eletrobras, como principal acionista das empresas constituídas como sociedade de propósito específico. Por decorrência da participação nos leilões, tais empresas celebraram o contrato de compra e venda de energia no ambiente regulado na modalidade disponibilidade, com diversas distribuidoras compradoras. Os contratos registraram vigência entre 1º de março de 2014 a 31º de dezembro de 2013, para o 12º Lei de 2011 e, de 30 de julho de 2014 a 31º de dezembro de 2035, para o 17º Leilão de Energia Nova de 2013. Segue a tabela citada. Em abril de 2017, as empresas listadas participaram do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, MCSD, de energia nova, na modalidade A-0, reduzindo integralmente o montante de energia comprometida em seus 33 contratos para o período compreendido entre 1º de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Posteriormente, em maio de 2017, as mesmas empresas participaram do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, MCSD de energia nova, modalidade A-4+, resultando na decisão de rescisão dos 33 contratos CCARD a partir de 1º de janeiro de 2018. Assim, até 31 de março de 2017, o montante de energia contratado entre as empresas geradoras e as empresas distribuidoras era o inicialmente pactuado nos leilões. Por decorrência da participação no MCSD e acordo mútuo entre as partes vendedoras e compradoras, A partir de abril de 2017, o montante contratado foi reduzido a zero, mantendo-se as demais condições dos CCARs. E, finalmente, a partir de janeiro de 2018, os contratos foram rescindidos, encerrando-se a partir desse marco a relação contratual entre as partes. No mês de fevereiro de 2018, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, seguindo o procedimento ordinário, calculou e divulgou ao mercado os valores de ressarcimento anual e quadrienal relativo a diversos vendedores de energia no ambiente regulado. Tal resultado decorreu da apuração de energia contratada e não entregue pelos vendedores aos compradores. As empresas do conjunto Eólicas do Sul e Complexo Campos Neutrais constaram da lista dos vendedores sujeitos ao ressarcimento calculado. Em 6 de julho de 2018, as empresas apresentaram à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, com testação acerca do referido cálculo apresentado pela CCE. Pelo exposto, discordaram da referência de preço utilizada na valoração da energia não entregue e requereram que fosse determinado à CCE o recálculo dos valores. Em 19 de setembro de 2018, por meio do despacho 2141, a SRM decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido. Em 11 de janeiro de 2019, as empresas recorreram da decisão pleiteando a anulação do despacho 2141 de 2018, alegando o vício de competência do titular da SRM e de motivação da decisão, distribuição do processo a diretor-relator para que a diretoria colegiada aprecie o pleito, e que fosse determinado à CCE o recálculo dos valores do ressarcimento anual e quadrienal da receita de venda, considerando o PLD médio de janeiro a março de 2017 como referência de preço para a valoração da energia não entregue no ano de 2017 e no quadriênio 2014-2017. Em 8 de fevereiro de 2019, a SRM manteve a decisão constante do despacho 2141 de 2018, após avaliar o recurso, em sede de juízo de reconsideração com motivação exposta na nota técnica nº 13 de 2019. Em 18 de fevereiro de 2019, mediante sorteio, fui designada relatora do processo. Em 13 de março de 2019, recebi representantes das empresas em reunião para tratar da matéria. Após avaliação preliminar do recurso, em 27 de março de 2019, solicitei manifestação da Procuradoria Federal, o que foi respondido em 2 de maio de 2019, por meio do parecer 197. É o relatório. Para a sustentação oral, chamo a representante da empresa, a senhora Camila Alves. Informa que tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor subprocurador-geral. Bom dia, senhor secretário-geral e aos demais presentes. Para poupá-los de repetições, vou deixar de reapresentar a contextualização fática do caso, já muito bem delineada no voto da diretora relatora Elisa. E, em benefício do tempo, também deixarei de abordar preliminares estritamente formais que foram suscitadas no pedido de anulação, para me concentrar apenas nas razões de mérito. Ou seja, para me concentrar apenas nos motivos pelos quais, no cálculo do ressarcimento devido pelo vendedor ao comprador, deve-se considerar apenas o PLD dos meses em que efetivamente houve produção de efeitos dos CCARs. Ou seja, os meses de janeiro a março de 2017. Haja vista que, como já relatado, os contratos tiveram seus montantes temporárias e integralmente suspensos, reduzidos, entre abril e dezembro de 2017. E aqui nós fazemos uma reminiscência ao ano de 2011, quando foi editada a portaria MME 113, com as diretrizes para o 12º Leilão de Energia Nova. No seu artigo 2º, parágrafo 3º, fica bastante claro que uma das diretrizes para esses leilões seria a fixação do valor de ressarcimento com base na receita fixa unitária. Ou seja, o vendedor deveria ressarcir ao comprador o valor da receita fixa correspondente à energia elétrica não suprida. Contudo, ao aprovar o edital do referido leilão, as áreas técnicas sustentaram que deliberadamente estavam deixando de aplicar a diretriz do Ministério de Minas e Energia para adotar critério outro. Ou seja, em vez da receita fixa unitária, a área técnica propôs a adoção do valor médio do PLD. Por quê? Segundo o justificado pela SEM, a época atualmente SRM, a entrega de energia inferior ao contratado deixaria a distribuidora exposta no mercado de curto prazo. Então, existiria uma estreita vinculação entre a exposição da distribuidora e o PLD. E essa mesma fundamentação foi depois reafirmada pela área técnica quando dá aprovação do leilão 17º Leilão de Energia Nova. Ou seja, ao deliberadamente deixar de seguir a diretriz do Ministério, a ANEL justificou sua opção a partir da estreita vinculação entre o PLD e a exposição da distribuidora. E é importante ter isso presente para a solução do presente caso. Conforme relatado, em abril de 2017, as requerentes participaram do MCSDEM a menos zero, no qual reduziram integralmente o volume dos seus CCARs para o ano de 2017. A redução temporária integral nada mais é do que a suspensão do contrato. Ou seja, as obrigações de ambas as partes ficam em suspenso, tanto a obrigação de entrega de energia quanto o pagamento da correspondente contraprestação. Se as obrigações ficam suspensas, não é possível afirmar que o gerador provoca qualquer tipo de exposição à distribuidora no período de abril de 2017 a dezembro do mesmo ano, pois não existe sequer obrigação de entrega de energia. Ou seja, não há entrega menor, não há descumprimento do contrato. O que há é uma livre pactuação entre as partes voluntárias expressa em que a própria distribuidora abre mão de receber aquela energia porque o contrato foi temporariamente suspenso. E aqui, senhores diretores, não se cuida de nenhum tipo de construção interpretativa. Eu trago aqui a literalidade do próprio contrato, ali circulado em vermelhinho, que traz a palavra descumprimento. Ou seja, a previsão de ressarcimento prevista no CCAR pressupõe o descumprimento de uma obrigação, pressupõe a entrega de energia menor, o que não houve no presente caso. Por isso, senhores diretores, é que as requerentes sustentam que deve ser considerado o PLD médio somente do período em que o CCAR efetivamente produziu efeitos, que foi o período em que houve obrigação de entrega de energia, que é o período de janeiro a março de 2017. Tanto assim o E, tanto esse recorte temporal deve ser feito, que a própria área técnica, ao aplicar a fórmula de cálculo de ressarcimento, assim o fez para as demais componentes da fórmula de cálculo. Vejam, senhores, que ali as siglas expressas em SCIE, ou seja, Energia Contratada Anual e Energia Entrega Anual, também são fixadas na mesma base temporal anual e tiveram seu recorte temporal feito para os meses de janeiro a março de 2017. Somente para o PLD médio anual é que se deixa de aplicar esse mesmo recorte temporal e se considera o PLD do ano inteiro. Então, vê-se de logo uma incoerência na adoção dos critérios para a aplicação de uma mesma fórmula de cálculo e em variáveis que estão na mesma base temporal. E a incoerência aqui, repita-se, vai muito além da forma como as variáveis são aplicadas na fórmula, mas principalmente porque a postura da área técnica diverge do que a própria área técnica sustentou repetidamente em 2011 e em 2013 para sustentar a não aplicação da diretriz do Ministério de Minas e Energia de fixação do ressarcimento com base na receita fixa unitária, e sim no PLD. Aqui não há exposição da distribuidora causada pelo gerador. Não houve entrega menor de energia no período de abril a dezembro de 2017. Não havia dever de entrega do gerador nesse período. Não há exposição da distribuidora que voluntariamente pactuou a redução integral do contrato nesse período. E aqui chama-nos a atenção a expressão veiculada no parecer da Procuradoria, o princípio secular do pacto assuntos servando, ou seja, de que os contratos devem ser cumpridos, quando nunca se questionou nada do tipo. Os contratos realmente devem ser cumpridos. Ocorre que a execução do contrato foi suspensa por decisão de ambas as partes. Aqui não se cuida de uma distribuidora que vem pleitear ressarcimento porque foi lesada pelo inadimplemento do gerador. Não é disso que se cuida no presente caso. A distribuidora optou por não receber energia nesse período. Não há descumprimento de obrigação. Tampouco nos parece irrelevante fixar qual seja o marco extintivo dos CCARs. Nós também não discutimos que os CCARs só foram efetivamente rescindidos a partir de 1º de janeiro de 2018. Ocorre que o momento da extinção não é determinante. O que é determinante é saber se havia descumprimento ou não de obrigação a ensejar o cálculo do ressarcimento para aquele período. E não havia. Não houve descumprimento de obrigação pelo simples fato de que não havia obrigação de entrega. E aqui, por último, senhores, apenas em caráter subsidiário, apesar de entendermos que não há possibilidade de consideração dos 12 meses para o cálculo do PLD médio a ser empregado no cálculo do ressarcimento, ainda que se considerem os 12 meses, que ao menos seja utilizada uma média ponderada para cálculo desse PLD. Ou seja, ao se multiplicar o PLD do mês pela energia contratada daquele mesmo mês, que se atribuam os pesos corretos. Ou seja, a energia contratada foi zero de abril em diante. Ou seja, o efeito prático acaba sendo o mesmo do que se pede, a consideração do PLD apenas do primeiro trimestre. E aqui, apenas para critério de exemplificação, nós trazemos aqui seis oportunidades em que a média ponderada foi utilizada em regulamentos da ANEL, do setor elétrico, na legislação setorial. Ou seja, isso representa uma praxe e não seria inédito de forma alguma. É isso, senhores. Obrigada. Bem, doutora Camila, muito obrigado pela sustentação oral. Solicito manifestação da Procuradoria. A Procuradoria se manifestou nesses autos, como já relatou a diretora Elisa, por meio do parecer 197 de 2019. E, apesar de não ter sido tocado aqui na sustentação oral, inicialmente, o pedido foi para que nós analisássemos questões de natureza formal quanto ao cabimento desse pedido de anulação e quanto ao vício de competência. Acabou que, no final, nós também nos pronunciamos sobre o mérito todo da questão. Então, pincelando rapidamente esses dois pontos de natureza formal, quanto ao cabimento, o que a Procuradoria destacou é que, no despacho 2141, não houve uma intimação pessoal do agente para que ele tivesse ciência dessa decisão. Nós temos alguns pareceres que dizem que, nesses casos, deveria ser uma intimação pessoal. Há uma divergência aqui dentro da agência sobre esse cabimento dessa intimação pessoal, mas, nesse caso aqui, acaba que é irrelevante pelo fato de que, se houvesse uma ilegalidade, mesmo que a gente não conhecesse desse recurso, essa ilegalidade pode ser corrigida de ofício pela agência. Então, ter uma discussão aqui sobre o cabimento ou não, para a gente apreciar o mérito, por esse motivo, não é recomendado, porque a anulação pode ocorrer também de ofício. Então, a Procuradoria, inicialmente, operou pelo conhecimento do pedido de anulação. Quanto ao vício de competência, suscitado pela parte, o que a Procuradoria verificou é que não há esse vício de competência, tendo em vista que as normas regimentais que tratam da competência da Superintendência de Regulação de Mercado estabelece que o superintendente tem competência para estabelecer regras e procedimentos relativos à comercialização de energia, especialmente para os contratos de compra e venda, as regras e procedimentos relativos aos contratos de compra e venda. E a portaria que delegou competência para o superintendente diz que ele tem competência para decidir casos concretos relacionados a essas normas que ele edita. Então, a Procuradoria não viu o vício de competência também em razão desse fato, desse arcabouço normativo que rege a atividade do superintendente. Quanto à questão de mérito, a divergência, como a gente já pôde observar, é em relação à forma de apuração do PLD, que vai valorar aquela energia que não foi entregue em razão da participação no MCSD. E o que a Procuradoria destacou no parecer é que essa norma, na verdade é uma norma que está clausulada dentro do contrato, é uma regra. Então, se a gente for alterar essa regra, na verdade a gente vai estar desrespeitando aquilo que está no edital. Então, o MCSD limita a sua obrigação de entrega, a questão física, mas ele não afeta a questão da regra, porque se a gente disser que o fato de eu reduzir a minha energia também altera a forma de eu valorar essa energia, eu vou estar alterando a própria essência do contrato, a própria regra que está no contrato. Então, esse é um ponto que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a gente entendeu que não seria cabível. Também, a Ampaçã, foi dito que, em audiência pública, essa questão já havia sido levantada e a Nel já tinha deixado claro que não ia ser mudada essa questão de como iria apurar o valor de ressarcimento com base no PLD anual. E tem essa terceira questão, que o MCSD apenas opera a rescisão do contrato em janeiro de 2018. Então, durante todo aquele ano, aquele contrato esteve vigente, porém, com efeito reduzido a partir de abril, quando houve a redução de entrega. Houve uma zeragem, ficou zerada a obrigação de entrega de abril em diante. Mas o contrato só deixou de existir juridicamente em 2018. Então, por essa razão, a Procuradoria, analisando esses três pontos, opinou pelo conhecimento do pedido de anulação, apresentado contra o despacho 2141, e, no mérito, entendeu que não houve vício de competência ou de motivação, razão pela qual não merece reforma ou referir o despacho. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Camila, Bassi. Bom, de forma resumida, no campo da forma, as empresas requerem anulação da decisão proferida pela SRM, alegando vício de competência e motivação. Já no campo do mérito, o cerne da questão apresentada em sede de recurso é o parâmetro de preço utilizado pela CCE para a valoração do ressarcimento devido pela energia não entregue no ano de 2017 e no quadriênio 2014-2017. Pela análise que exponho a seguir, encaminho a decisão no sentido de não acolher o pleito de anulação da decisão da SRM, assim como de não acolher a argumentação das recorrentes quanto ao mérito. O recurso em análise foi interposto em 11 de janeiro de 2019 contra o despacho SRM 2.141, publicado no Diário Oficial da União em 20 de setembro de 2018. Na avaliação de juízo de reconsideração, a SRM julgou o recurso como intempestivo, considerando a data de publicação no Diário Oficial da União como marco temporal para início da contagem de prazo. Nesse raciocínio, o prazo recursal de 10 dias se estendeu até 1º de outubro de 2018 e não foi atendido. Sobre esse aspecto, a Procuradoria Federal se manifestou sustentando que o recurso administrativo deve ser presumido como interposto tempestivamente, com base em interpretação da Lei nº 9.784, de 1999. Justificou que assim deve ser, em razão da SRM, não ter expedido o ofício para cientificar as empresas da decisão. Contudo, aprecio que a avaliação da SRM é coerente com o que estabelece a Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da ANEL. De acordo com o estabelecido no artigo 39 dessa norma, a publicação no Diário Oficial da União é um dos tipos de cientificação oficial a partir de quando começam a correr os prazos. Ademais, ainda no bojo da Resolução Normativa 273, a obrigatoriedade de notificação pessoal é estabelecida unicamente para a primeira comunicação em procedimento sancionatório, o que não é o caso desse processo. Assim, considerando que há possível divergência entre a interpretação da Procuradoria quanto à Lei nº 9.784 e o que prescreve a Resolução Normativa 273, entendo necessário que a questão seja avaliada em separado pela Secretaria-Geral, pois repercute em procedimentos de toda a agência. Quanto ao caso específico em apreciação, a questão colocada não prejudica o julgamento. Mesmo que o recurso não fosse reconhecido em razão de sua interposição intempestiva, é cabível sua avaliação em razão da alegação das recorrentes de que houve vícios de competência e motivação. Nesse escopo, a orientação normativa de que o não conhecimento do recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. O Superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado da ANEL decidiu sobre o pleito das empresas, objeto de carta a ele nominalmente destinado. Contudo, fez registrando que a decisão foi proferida no uso de sua atribuição conferida pelo inciso 11º do artigo 1º da Portaria ANEL 3925, de 2016. Assim, assiste a alguma razão as empresas ao reclamarem, pois tal inciso, se considerado isoladamente, não abarca por si só a matéria decidida. Todavia, não há dúvidas de que a decisão proferida encontra-se respaldo legal quanto à competência do Superintendente titular da SRM, a partir da leitura combinada do inciso 1 do artigo 1º da Portaria ANEL 3925, do inciso 11 do artigo 1º da Portaria ANEL 3925 e do inciso 22 da Resolução Normativa 720, cujos textos estão transcritos a seguir. Vou passar os textos. Assim, apesar da ausência de citação completa dos dispositivos aplicáveis, o titular da SRM é competente para proferir a decisão em questão, visto que trata de aplicação direta de dispositivo constante de regulamento, que aprovou regras e procedimentos de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado e de dispositivo do contrato de compra e venda de energia elétrica do ambiente regulado. Em análise jurídica sobre esse aspecto, a Procuradoria Federal asseverou que, conforme citado pelo Procurador Eduardo, assim, na visão dessa Procuradoria, a decisão do Superintendente da SRM teve um viés interpretativo, já que tratou tão somente de aplicar a disposição contratual no CCAR das requerentes em compasso com as regras de comercialização vigentes. Logo, na opinião dessa Procuradoria, a combinação dos incisos 1 e 11 do artigo 1º da Portaria 3925 são suficientes para legitimar a atuação do titular da SRM na presente hipótese. Assim, não há que se falar em nulidade do despacho 2141, eis que a autoridade que o praticou era competente para tanto. Quanto à alegação de vício de motivação, as empresas não especificaram que deixou de ser explicitado ou justificado na decisão administrativa tomada pela SRM. Assim, como também opinou a Procuradoria, entendo que a questão se refere essencialmente à discordância quanto ao mérito propriamente dito e não quanto à forma da decisão. Desta feita, passo a avaliação do mérito. Pelas regras dos leilões dos quais participaram, as empresas passam a perceber a receita de venda mensal em seu valor cheio de acordo com os montantes de energia e potência e preços definidos no certame a partir da data de início do suprimento. No entanto, no processo de faturamento, deve haver ressarcimento do vendedor para o comprador quando a energia gerada nas usinas é menor que 90% do montante anual contratado e ou menor que 100% do montante contratado no período quadrienal anterior. Tal apuração de energia gerada e da diferença entre os montantes de energia contratada entregue nos períodos anual e quadrienal é feita pela CCE rotineiramente. Segundo as regras específicas do CCAR sobre ressarcimento, a Câmara de Comercialização valora o montante da energia não entregue no início de cada ano em evento chamado apuração de receita de venda. Assim, para o caso em apreciação, a situação fática original é que as usinas deixaram de gerar e entregar os montantes vendidos nos certames dos quais participaram. Sendo assim, ficaram sujeitas à obrigação de ressarcimento aos compradores pela energia não entregue, mas cujo pagamento fora recebido integralmente na receita fixa mensal. Essencialmente, a razão da discordância das recorrentes quanto ao cálculo de ressarcimento realizado pela CCE está no parâmetro de preço utilizado para valorar tal energia vendida, e não entregue. As empresas expõem que o parâmetro de valoração definido nos CCARs e utilizado pela CCE é inadequado, considerando o fato de terem participado dos mecanismos de compensação de sobras e déficits na modalidade A-0 e A-4+, em março e abril de 2017, respectivamente. Segundo argumentam, a redução total dos montantes de energia contratados, de num primeiro momento e a rescisão dos contratos num segundo momento, teriam o condão de modificar o parâmetro de valoração da energia não entregue a ser usado nos cálculos de ressarcimento anual e quadrienal. Sustentam que, em vez do PLD médio do ano de 2017, deveria ser adotado no cálculo o PLD médio de janeiro a março de 2017, pois nesse período o montante de energia contratado era originalmente estabelecido por decorrência dos leilões, sem afetação dos resultados dos MTSDs. A participação no MTSD A-0 resultou que as empresas mantiveram os contratos vigentes e, portanto, produzindo efeitos entre abril e dezembro de 2017, sem, contudo, compromisso de entrega de energia no ambiente regulado às distribuidoras compradoras nesse período. Por acordo bilateral entre as partes, o montante de energia contratado de maio a dezembro de 2017 foi reduzido a zero. Já a participação no MTSD A-4+, resultou no encerramento por completo da relação contratual objeto dos CCARs entre as empresas que compõem a Eólicas do Sul e o Complexo Campos Neutrais, com as distribuidoras compradoras dos leilões 12º LEM de 2011 e 17º LEM de 2013, a partir de janeiro de 2018. Como resultado dessas operações livremente realizadas pelas empresas, desde abril de 2017 elas puderam e continuam podendo dispor livremente da energia gerada pelas 33 centrais eólicas, já que mantém outorgas e o direito de explorar as centrais geradoras vigentes. Assim, desde abril de 2017, a comercialização da energia gerada pelas usinas pode ser realizada no ambiente livre a preços bilateralmente negociados ou em liquidação no mercado de curto prazo ao preço de liquidação das diferenças. A fim de defenderem que a referência de preço de valoração da energia não entregue no ano de 2017 seja o PLD médio de janeiro a março de 2017 e não o PLD médio de janeiro a dezembro de 2017, as empresas classificam a decisão da SRM como equivocada e apontam cinco argumentos de mérito. Como primeiro argumento, alegam que a resolução normativa 693 de 2015, ao possibilitar a redução permanente dos montantes de energia contratada com rescisão dos contratos, não estipulou o dever de ressarcimento do gerador em favor da distribuidora e que a previsão de pagamento de indenização do gerador à distribuidora, com reversão à moticidade tarifária, somente foi instituída em 2018 com a resolução normativa 824, que alterou disposições da resolução 693. Nesse aspecto, fazem confusão as recorrentes, pois o pagamento de indenização do gerador à distribuidora, com reversão à moticidade tarifária, de que trata a resolução 824, em nada guarda relação com a regra de ressarcimento por energia não entregue. Enquanto o primeiro instituto decorre de regra relativa ao MCSD, o segundo decorre de regra do edital do 12º Leilão de Energia Nova de 2011 e do 17º Leilão de Energia Nova de 2013, e de suas e de cláusulas estabelecidas nos respectivos contratos. Assim, a indenização equivalente a um ano de receita do empreendimento, proporcional ao montante reduzido no MCSD, aplicável em caso de rescisão contratual, não se confunde com ressarcimento pela energia não entregue apurada nos períodos anuais e quadrienais. Como segundo argumento, as empresas alegam que a redução integral dos montantes contratados e, posteriormente, a rescisão dos contratos foram realizadas no interesse não só das geradoras, mas também das distribuidoras, as quais estavam sobrecontratadas. Esse argumento, essencialmente correto, em nada ajuda as recorrentes. O fato de que as distribuidoras estavam sobrecontratadas não afeta a apuração e valoração da energia contratada e não entregue no período em que os contratos estiveram vigentes. Tanto é que, mesmo em situação de sobrecontratação, as distribuidoras precisaram honrar os contratos vigentes, mantendo os pagamentos devidos mensalmente aos vendedores. Assim, se os geradores receberam a devida receita de venda prevista nos contratos, também é necessária a apuração de ressarcimento devidos pela energia não entregue sejam aplicados e honrados, tal como estabelecidos contratos previamente firmados. Como terceiro argumento, as empresas afirmam corretamente que a regra de ressarcimento está atrelada ao descumprimento pelo vendedor de obrigação de entrega de energia. Contudo, equivocam-se na avaliação de que não incorreram em qualquer descumprimento por considerarem os dois movimentos de redução integral de montante de energia contratada e de rescisão de CCAR, entabulados com participação no MCSDs A-0 e A4+. Ocorre que o montante de energia não entregue apurado pela CCE observou o período quadrienal de 2014 a 2017 e anual de 2017, registrando corretamente que o montante contratado entre abril e dezembro de 2017 foi zero. Contudo, antes de abril de 2017, os montantes contratados eram os pactuados nos leilões e, nesse período, as usinas geraram sistematicamente menos que o esperado, tendo as vendedoras, por consequência, entregado um montante de energia menor que o contratado. Tal fato caracteriza inequivocamente descumprimento pelo vendedor de obrigação de entrega de energia nos termos dos contratos firmados. Vejamos a título exemplificativo os dados de uma usina, a eólica CHUI-4. Conforme os dados da tabela 3, no ano de 2017, a geradora tinha compromisso de entrega de 19.016 unidades de energia, já considerando que nos meses de abril a dezembro de 2017, o montante contratado foi zero unidade de energia. Ocorre que a empresa gerou 12.555 unidades de energia, o que representa 66% do contrato. Assim, considerando a regra de ressarcimento anual pela diferença entre 90% do montante contratado e o montante entregue, a CCE apurou que deveria haver ressarcimento para um montante de 4.559 unidades de energia não entregues, ou 24% do montante contratado. Na avaliação quadrienal, a eólica CHUI-4 deixou de entregar aos seus compradores 15.335 unidades de energia. Pela regra dos contratos, a vendedora se sujeita a ressarcir os compradores por 100% desse montante de energia não entregue. Essa apuração foi processada para as 33 usinas em questão, tanto para o período anual quanto para o período quadrienal, tendo resultado em necessidade de ressarcimento para todas elas. Assim, não merece acolhimento a afirmação de que as empresas recorrentes não incorreram em qualquer descumprimento de entrega de energia contratada. Como quarto argumento, as empresas aduzem que a SRM deixou de considerar em sua avaliação que os contratos foram rescindidos em maio de 2017 em razão das empresas terem participado do MCSD A4+. Não é possível acatar esse argumento, pois ele é incorreto. A participação das empresas no MCSD A4+, ocorrido em maio de 2017, resultou no acordo mútuo entre geradores e distribuidoras de rescisão de todos os contratos, contudo, a partir de janeiro de 2018, e não imediatamente, como sustentam as recorrentes. No período de abril e dezembro de 2017, os contratos permaneceram vigentes, com montante de energia contratada igual a zero. Ocorre que a redução integral de montantes de energia contratada acordada entre vendedores e compradores para os meses de abril a dezembro de 2017 não alterou a vigência dos contratos, nem qualquer outra de suas cláusulas. Como quinto e último argumento, as empresas ponderam que, ainda que não tivesse ocorrido a rescisão dos contratos em maio de 2017, a realização do MCSD de energia nova em abril de 2017 implicou a alteração nos termos originalmente pactuados, afastando a obrigação de entrega de energia no período de abril a dezembro de 2017. Dado que não havia obrigação de entrega de energia entre abril e dezembro de 2017, simplesmente não houve entrega inferior à contratada e, por consequência lógica, não houve exposição das distribuidoras ao mercado de curto prazo associada à insuficiência de entrega. A partir do momento em que a obrigação de entrega de energia deixa de existir em virtude do processamento do MCSD, a exposição da distribuidora ao mercado de curto prazo também deixa de existir, ou seja, não se perfaz o cenário de compra de energia à PLD, que justificaria a adoção dessa referência de preço no cálculo do ressarcimento. Quanto a esse arrazoado, devem prevalecer as avaliações realizadas pela SRM, as quais reitero e acrescento alguns elementos. A métrica para valoração de ressarcimento a que se sujeita a vendedora pelo descumprimento de obrigação de entrega de energia contratada é definida em cláusula de contrato, parte integrante do edital dos leilões, certames públicos dos quais participaram as recorrentes. Como tal, a métrica deve ser observada por quem a operacionaliza, nesse particular, a CCE, vendedores e compradores. Ademais, os acordos firmados com as compradoras para redução integral dos montantes de energia contratada no período de abril a dezembro de 2017, não alteram em nada a cláusula do CCAR, que trata da valoração do ressarcimento pela energia não entregue nos períodos anual e quadrienal. Assim, o contrato deve ser observado pelas partes, estando correto o cálculo realizado e apresentado pela CCE, que considerou o PLD médio do ano inteiro de 2017. Em avaliação jurídica desses aspectos, a Procuradoria Federal corroborou com tal análise, expondo que seguem trechos selecionados do parecer. Vou pular os trechos, já que o procurador já os citou. Adicionalmente, como asseverou a SRM, o mesmo exato pleito de consideração do PLD médio do primeiro trimestre de 2017 e não do ano todo para a valoração do ressarcimento calculado pela CCE aplicado às usinas, já houvera sido apresentado a ANEL pelas recorrentes. Tal solicitação foi colocada por ocasião da audiência pública 59 de 2017, realizada para colher subsídios às propostas de alteração nas regras de comercialização de energia elétrica, versão 2018. A diretoria, ao julgar as contribuições recebidas, não acolheu essa proposta, tendo avaliação específica do caso sido explicitada na sessão 2.3, efeitos provenientes do MCSD de energia nova, parágrafos 39 a 41, do voto do diretor-relator, que resultou na publicação da Resolução Normativa 802, de 19 de dezembro de 2017. Quanto à argumentação das recorrentes de que não podem ter contribuído para a possível exposição dos compradores no mercado de curto prazo, no período de abril a dezembro de 2017, e por isso não seria adequado que o PLD deste período fosse considerado no cálculo do ressarcimento, apresento contra-razões. Como bem resgatado pelas recorrentes, a utilização do PLD como parâmetro de preço para ressarcimento guarda, sim, relação com a premissa de que o comprador assume a possível exposição ao mercado de curto prazo quando o vendedor entrega energia em montante inferior ao contratado em certo período. Neste sentido, a escolha do maior valor entre o PLD médio do ano e a receita fixa unitária como parâmetro de preço para cálculo do ressarcimento tem por conceito a expectativa de mitigação dos efeitos de exposição do comprador no mercado de curto prazo, no exercício de melhor aproximação da realidade. Contudo, não poderia tal escolha ter a pretensão de ser medida exata de reparação de possíveis resultados experimentados pelos compradores. Isso porque o nível de exposição ao mercado de curto prazo das distribuidoras é resultante de uma composição de vários fatores e não pode ser atribuído isoladamente à repercussão de acontecimentos oriundos de um único contrato ou vendedor. Assim, entendo que a manutenção do disposto nos contratos de aplicação do PLD médio do ano e não no período em que o montante contratado era diferente de zero, não afronta o conceito original da utilização do PLD como parâmetro mais próximo à realidade para mitigação de possíveis efeitos nos compradores de não entrega de energia pelos vendedores. Por fim, o atendimento ao pleito das recorrentes caracterizaria uma inovação com avaliação e aplicação causuística da regra editalícia, contratual e normativa. O acatamento implicaria em atendimento a apenas um agente específico que aparentemente busca amenizar possível resultado desfavorável originado na verdade não em adequação de cláusula contratual, mas fundamentalmente na dificuldade das empresas de entregarem plenamente o produto vendido em certame público. Cabe ressaltar que o mesmo procedimento de apuração de energia não entregue e cálculo de ressarcimento com valoração do PLD médio do ano de referência foi aplicado pela CCE a diversos outros agentes de geração em situação similar. Agentes geradores que também participaram de MCSD de energia nova em 2017, reduzindo parcial ou integralmente o montante de energia contratada em alguns meses do ano de 2017 e que tiveram apuração de montante de energia não entregue valorado com o PLD médio do ano de 2017. Ainda vale classificar como conjuntural o fato de que o PLD médio do primeiro trimestre de 2017 tenha sido menor que o PLD médio de todo o ano de 2017. Avaliando-se o registro histórico de PLD desde 2008, temos que o valor médio do PLD do primeiro trimestre do ano foi superior ao valor médio do PLD do ano todo no Submercado Sul em 2008, 2009, 2011, 2013 e 2015. Nesses anos, a aplicação da regra alternativa proposta pelas requerentes por hipótese traria resultado desfavorável aos geradores. Assim, ainda que a proposta trazida possa parecer razoável aos olhos das recorrentes para sua situação particular, como bem externou a Procuradoria Federal, a vinculação ao instrumento convocatório não retrata apenas uma garantia do administrador, é também garantia dos administrados. No mais, é dever dessa agência reguladora garantir que as regras dos contratos sejam mantidas a bem da preservação da segurança jurídica e previsibilidade que levam à sustentabilidade do mercado de energia elétrica no país. Pelo exposto, concluo que o recurso administrativo interposto pelas empresas deve ser conhecido e no mérito negado. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta o processo nº 48.500.0047.93 de 2018, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelas empresas que compõem o conjunto eólicas do Sul e complexo eólico Campos Neutrais para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo na íntegra o despacho 2141 de 2018 que indeferiu o pleito de considerar o valor médio do PLD no primeiro trimestre de 2017 em lugar do PLD médio do ano de 2017 para o cálculo de ressarcimento por energia não gerada e determinar a Secretaria Geral que avalie a adequação da resolução normativa 273 de 2017 à lei 9.784 quanto à necessidade de notificação pessoal cumulativamente a publicação de decisões que repercutem no campo de interesse individuais por despacho no Diário Oficial da União considerando a análise oferecida pela Procuradoria Federal por meio do parecer 197 é o voto submeto a proposta de voto para a discussão bom só fazer uns breves comentários primeiro cumprimentar a representante da empresa e também que a posição tanto da Procuradoria como o voto da relatora estão muito bem basadas estão muito robustas principalmente no sentido de que mesmo com a descontratação o contrato permanece válido todas as regras previstas na edital e replicadas no contrato permanecem válidas portanto não vejo outra alternativa que não aplicação direta da formulação prevista no contrato no sentido que eu já antecipo meu voto de acompanhar o voto da relatora perfeito também registrar aqui nós discutimos esse assunto na prévia da reunião ontem e cotejando a proposta que a diretora Elisa trouxe com a análise jurídica do caso também não não consigo verificar outra opção que não o acompanhamento acompanharmos o voto da diretora relatora submeto o processo para votação voto com a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores participantes conhecer e negar e conhecer o recurso interposto nos seguintes termos primeiro conhecer o recurso administrativo interposto pelas empresas que compõem os conjuntos eólicos do sul e complexo eólico campos neutrais para no mérito negar-lhe provimento mantendo na íntegra o despacho 2.141 de 19 de setembro de 18 que indeferiu o pleito de considerar o valor médio do preço de liquidação de diferenças PLD do primeiro trimestre de 2017 em lugar do PLD médio do ano de 2017 para o cálculo de ressarcimento por energia não gerada 2. Determinar a Secretaria Geral que avalie a adequação da resolução normativa 273 de 2007 ao disposto na lei 9.784 de 99 quanto a necessidade de notificação pessoal cumulativamente cumulativamente a publicação de decisões que repercutam no campo de interesses individuais por despacho no Diário Oficial da União considerando a análise oferecida pela Procuradoria Federal no parecer 197 de 2019 senhor secretário solicito que chame o próximo item próximo item da pauta item 7 processo 48.500 007246 barra 2006 traço 49 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela hidrelétrica Morro Grande Limitada com vistas à exclusão de responsabilidade referente à pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande otorgada a requerente situada no Rio Ituim município de muitos campos muitos capões estado do Rio Grande do Sul diretor relator sandoval de Araújo feita alza neto informa o que é pedido de sustentação oral resolução resolução autorizativa 3661 de 2012 autorizou a hidrelétrica Morro Grande a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande com 9.800 kilowatts de potência instalada localizada no município de muitos capões estado do Rio Grande do Sul em 13 de dezembro de 2013 a energia desse empreendimento foi comercializada no leilão a menos 5 10 de 2013 para início de suprimento em 1º de maio de 18 em 9 de julho de 2014 a fundação estadual de proteção ambiental Henrique Roesler FEPAM enviou o ofício FEPAM 7847 solicitando complementação de informações referentes às solicitações estabelecidas na licença prévia LP o que foi respondido pela Morro Grande em 31 de julho de 2014 em 28 de agosto de 2014 a FEPAM por meio do ofício 9507 reiterou as solicitações constantes no ofício anterior tendo em vista que as informações apresentadas pelo agente em resposta ao ofício anterior foram consideradas incompletas tal solicitação foi respondida em 29 de agosto de 14 desculpe 29 de outubro de 14 em 14 de outubro de 2016 a FEPAM indeferiu a solicitação da licença ambiental de instalação para a PCH Morro Grande em 3 de maio de 2017 foi realizada a reunião entre a FEPAM e a Morro Grande na qual o órgão ambiental alertou o empreendedor que a continuidade do licenciamento dependeria de elaboração de novo e a rima e que o primeiro passo para a retomada do processo seria a solicitação de autorização para manejo de fauna silvestre de forma que os ajustes do termo de referência pudessem ser realizados de forma paralela à campanha da fauna em 22 de agosto de 2017 por meio de correspondência sem número a Morro Grande solicitou excludente de responsabilidade pela não entrega da energia contratada no leilão 10 de 2013 e informou que a previsão de obtenção da LI seria 30 de setembro de 2017 em 20 de dezembro de 2017 por meio da correspondência eletrônica a ANEL solicitou à FEPAM informações referentes ao processo de licenciamento ambiental da usina o que foi respondido em 8 de fevereiro de 2018 também por correspondência eletrônica em 7 de julho de 2018 a Morro Grande requereu a suspensão de todas as obrigações decorrentes do CCEAR por elas celebrados face à iminência das datas de validação e liquidações financeiras promovidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 4 de julho de 2018 a empresa aditou o pedido original requerendo resolução dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e ato contínuo recomposição do prazo de autorização em 9 de julho de 2018 este processo foi a mim distribuído em 10 de julho de 2018 a diretoria por meio do despacho 1539 de 2018 concedeu medida cautelar para que fossem suspensas até o julgamento definitivo deste processo as obrigações decorrentes dos CCEAR celebrados pela geradora em 26 de setembro de 2018 a Morro Branco requereu a juntada de ofício FEPAM 339 por meio do qual a FEPAM informa o atendimento pelo empreendedor das condições impostas no processo ambiental em 26 de novembro de 2018 a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG analisou o assunto por meio da nota técnica 257 em 29 de janeiro de 2019 a Morro Branco reiterou o pedido de reconhecimento de excludente e nesta mesma data por meio de outra correspondência informou a obtenção da LI bem como requereu a alteração do cronograma de implantação da PCH Morro Grande em 15 de abril de 2019 a SCG por meio da nota técnica 200 apresentou análise complementar a respeito dos pedidos apresentados pela requerente em 23 de abril de 2019 a requerente apresentou nova manifestação a respeito das conclusões apresentadas pela SCG é o que se tem a relatar chamo para a sustentação oral seguindo a ordem o senhor Rafael José Teixeira Machado e depois o senhor Maximiliano Gomes Nensvon informando que o senhor tem 10 minutos que será dividido conforme foi solicitado bom dia a todos primeiramente eu queria reiterar a minha satisfação de voltar a essa casa onde eu tive um terço da minha vida útil profissional voltado para a questão da geração e mais uma vez eu venho através da geração discutir uma questão com vocês referentes a Morro Grande então eu vou fazer uma inversão eu vou trazer uma obra para dentro da anel o pessoal ver qual é a nossa realidade então esse primeiro vídeo é uma é uma representação do que eu quero dizer pode soltar por favor então isso aí é um a aproximação nossa no canal de adução nós estamos chegando no Morro no Morro Grande é onde vai ser feito um canal de adução e um túnel eu gostaria de passar agora para a apresentação provavelmente dita por favor então observe essa é a PCH Morro Grande uma usininha pequenininha com 10 megawatts com perdão com 10 megawatts 9,8 de potência com hectare de 10 hectares quer dizer é um reservatório pequenininho é uma central hidrelétrica enxuta e que eu vou contar para vocês rapidamente é os nossos os nossos anseios aqui no dia 12 de 2006 nós fizemos o registro seis meses depois estava entregue o projeto básico em 2009 nós já tínhamos licença prévia ou seja mostra aí uma celeridade do caminho que nós tínhamos e que isso era típico da época então ali você tem três conjuntos Jardim Morro Grande e Santa Carolina as usinas em azul eram do mesmo empreendedor o que nós fizemos buscamos um sistema de transmissão compartilhado e já com a licença prévia nós já investimos na região criamos então um sistema de 13.8 e 50 quilômetros e 138 KV e descobrindo a potencialidade da região nós dobramos a capacidade da linha 49 megawatt MVA nós temos aí hoje praticamente 150 e vou dizer por quê por quê bom aí acontece o seguinte esse é o resultado da antecipação dos investimentos de Morro Grande está aí a subestação coletora a interligação em vacarias e os dois sistemas de transmissão em 34,5 e 138 KV e antecipamos a compra de geradores quer dizer esses geradores estão no pátio do fabricante há mais de cinco anos e por circunstâncias diversas nós fomos impedidos de avançar conforme nós vamos mostrar aí e aí como desdobramento dessas três usinas nós descobrimos um potencial remanescente de 80 megawatts na região entramos na região fizemos o inventário e essas usinas todas em amarelo são novos projetos que estão sendo disponibilizados para a agência com todas essas dificuldades e desdobramentos ambientais em termos de cronologia 2009 o que que acontece em 2011 o Tasso Genro assume o governo do Rio Grande do Sul e ali começou a ser chocado o ovo da serpente o aparelhamento da máquina do estado e a dificuldade que a gente teve e começamos a sofrer um conjunto de circunstâncias e restrições mais tarde a SGG muda vem um segmento muito forte que eu chamo de Talibã porque segurou o processo de fontes alternativas de energia por muito tempo mas em 2012 conseguimos autógrafo conseguimos o rei de 2013 vamos um leilão em 2014 nós avisamos a ANEL olha está aparecendo risco regulatório no meio ambiente porque nós apresentamos já o estudo para obter ali esse estudo está sendo observado em mais de sete meses e a coisa vai complicar com a chegada do Ivo Sartori é que há uma reconstrução do processo e nós por diversas vezes tivemos com a Secretaria de Energia em reunião com o meio ambiente aonde a gente viu uma luta política de dois segmentos e que houve uma reação política para dificultar o novo governo não se licenciava em nada então em 2015 nossa licença foi indeferida introduzimos um recurso administrativo e em 2016 foi solicitado um novo earrima isso aí foi tirado do processo para deixar bem claro para vocês isso aí é uma expressão do órgão ambiental ele disse o seguinte o empreendedor protocolou em 23 de 12 de 2009 a solicitação da LI ora nós já tínhamos a LP em 2009 já tínhamos pedido a LI aí eles mencionam o seguinte com a análise desse processo por uma nova equipe ou seja uma outra alteração um outro risco regulatório destaca-se as seguintes considerações eles reavaliam o estudo da bacia e dizem que a região que nós estamos é uma região de criticidade ambiental e cancelam o nosso earrima os nossos estudos anteriores segura a LP e condiciona o novo earrima em 2017 a gente diz do excludente de responsabilidade cancelamento do rede etc etc emitiu a LI três meses depois nós estávamos na obra então o que acontece nós antecipamos o investimento nós fomos penalizados em prazo produzimos ação positiva na bacia mas tivemos uma multiplicação de adversários quer dizer a organização do estado é muito pesada o ME ou seja até nós passarmos para essa peneira toda indo o fantasma do GSF quer dizer a gente imaginou que nesse caminho nós navegamos no anal dos insensatos porque em cada porto nós fomos penalizados então quer dizer hoje nós temos um equity de 15 milhões já feito quer dizer se a ANEL não atender a gente esse modelo cai nós vamos fragilizar o financiamento do BRDE vai ter obra paralisada e vai ter uma inviabilidade financeira então a gente vê hoje a geração hidráulica na seguinte trindade fogão de lenha lenha verde dia de chuva quer dizer a gente não consegue fazer fogo está difícil caminhar então nesse sentido que a gente pede para a agência essas ponderações está aí a obra em andamento e que a gente coloca isso aí exatamente essa leitura do Galileu para ver se a gente motiva as pessoas nós precisamos de ajuda nós precisamos de ajuda então se houver mais uma penalização além das escoriações que a gente acumulou ao longo de 14 anos desse projeto nós vamos sair com a coluna maculada daqui e aí eu digo o seguinte o que nós estamos colocando aqui nada é diferente da audiência pública que teve agora no dia 13 a respeito da resolução 673 onde a gente vivenciou que os outros agentes estão tendo o mesmo problema então para isso que a gente pede a avaliação da ANEL e o repasso para o nosso advogado bom dia senhores diretores bom dia senhores presentes na reunião pública de diretoria pretendo ser breve aqui até porque o pouco tempo que resta é importante frisar que existem alguns fatos que não foram colocados ali no relatório do voto primeiramente em 2014 efetivamente o pedido de licença de instalação ocorreu em dezembro de 2019 junto ao órgão ambiental somente em 2014 o órgão ambiental emitiu ofício solicitando novas exigências ou seja isso levou 5 anos outro ponto que não é ressaltado ali no relatório é que em 2015 houve um primeiro indeferimento da licença do pedido de instalação em 2015 depois de 5 anos e meio do pedido de licença prévia houve um indeferimento justamente por inexistência de IARIMA IARIMA esse que foi aprovado quando do pedido de licença prévia então aí é uma situação de total imprevisibilidade que a gente se aplica aqui um fato da administração e uma teoria da imprevisão depois de 5 anos e meio o órgão ambiental indefere o pedido de licença de instalação por ausência de IARIMA que foi apresentado e aprovado lá atrás note-se aqui uma questão importante jurídica duas questões importantes primeiro quando se emite uma licença prévia se pressupõe que o empreendimento tem viabilidade a localização do empreendimento existe a possibilidade de se construir ali a usina e no segundo momento também se entende que a concepção desse empreendimento ele é viável do ponto de vista ambiental e em 2015 vem esse primeiro indeferimento por ausência de IARIMA após um recurso apresentado pelo empreendedor em 2016 há um novo indeferimento da licença esse foi realmente mencionado no relatório por quatro fundamentos três deles por situações geográficas de flora e de fauna ou seja uma situação que se efetivamente deveria se levar em consideração deveria ser sopesada lá na análise da licença prévia não agora depois de seis anos do pedido de licença de instalação essa é uma questão totalmente imprevisível que que ordinariamente não se espera que o empreendedor tenha dentro da sua perspectiva de que vai ocorrer depois de cinco seis ou até sete anos se manda fazer um novo IARIMA e se indefere aqui por situações geográficas outro ponto um desses quatro fundamentos do interferimento de 2016 diz ali a não atendimento a exigência do ofício da FEPAM esse ofício que repite ser de 2014 ou seja cinco anos e meio depois o órgão do pedido de licença o órgão ambiental faz novas exigências aqui o empreendedor e mesmo o empreendedor atendendo essas exigências se vê um indiferimento de maneira completamente superficial sem indicar qual exigência que não foi colocada se indefere um pedido da LI e por fim tem que fazer um novo IARIMA para se renovar o licenciamento ambiental somente em 2017 ou seja quase nove anos depois efetivamente é uma situação imprevista imprevisível que com o devido respeito entendemos aqui ensejador da aplicação do artigo 19 da lei 3.360 que prevê a situação de excludente responsabilidades doutores muito obrigado doutor Rafael José Teixeira Machado como bem citado já foi colega nosso aqui na agência também manifestação do doutor Maximiliano Gomes na sustentação oral solicito manifestação da procuradoria bom nesse caso específico não houve um pedido de parecer da procuradoria mas pelo que a gente vê do relato do caso pelo diretor relator e pela sustentação oral basicamente a questão aqui refere-se ao processo de licençamento ambiental que ordinariamente pelas normas as normas que regem essa atividade é um risco do empreendedor e sendo um risco do empreendedor muitas vezes é difícil para a NEO avaliar a qualidade desse processo da condução desse processo perante os órgãos ambientais então a informação que vem às vezes para a NEO é de que há uma demora para se fazer o licenciamento ambiental porque a qualidade do trabalho que foi apresentado pelo agente não facilitou que esse trabalho pudesse ser desenvolvido num tempo menor ou então há tantas pendências que o órgão ambiental se vê impossibilitado de avançar no processo então a partir das informações que nós escolhemos da informação da SCG o que se nota ali é que houve de alguma forma que o empreendedor concorreu tanto que o órgão ambiental solicitou novos estudos e o indeferimento foi motivado em razão de não terem sido apresentadas as informações que o órgão ambiental pediu então assim a gente entrar nessa discussão para saber se o órgão ambiental está certo se o órgão ambiental não está certo está incorreto naquela avaliação que ele faz eu acho que não é competência da ANEL a ANEL tem que ela parte daquilo da informação que é dada a ela pelo órgão competente então assim se a parte entende que o órgão ambiental fez exigências indevidas encabidas eu acho que cabe a parte então se ela que não consegue atender as obrigações que ela assumiu a responsabilizar o órgão ambiental por conta disso e não transferir esse risco ao consumidor porque o risco é do agente o risco do licenciamento ambiental é do agente então assim numa análise preliminar aqui a gente não pode se aprofundar eu não vejo como caracterizar uma excludente responsabilidade para transferir esse risco para o consumidor para quem adquiriu essa energia do empreendedor muito obrigado doutor Eduardo bem esse processo apresenta análise de requerimento interpostos pela hidrelétrica Morro Grande para reconhecimento de excludente de responsabilidade pela não entrega de energia contratada no leilão 10 de 2013 2 suspensão de todas as obrigações decorrentes dos CCEAR por elas celebrados face a iminência das datas de liquidação financeiras promovidas pela CCE 3 a resolução dos CCEAR e recomposição do prazo de autorização proporcionalmente ao prazo para o qual alega excludente de responsabilidade fazer um comentário adicional antes de proferir o voto é que foi feito um pedido cautelar dessa da antecipação dos direitos aqui avocados pela requerente naquela ocasião eu fui o relator da disciplina e entendi que não estava totalmente convencido do da da instrução que foi encaminhada pela área técnica razão pela qual eu acatei a cautelar de lá pra cá fiz várias gestões com as áreas e muitas das minhas dúvidas foram sanadas ao longo da instrução do processo razão pela qual agora entendo que à luz de todos os dados e informações que foram trazidas no processo tenho a segurança de encaminhar a proposta de voto que trago aqui na sequência tal pedido se fundamenta em decisão da FEPAM de indeferir a emissão da LI para a PCH Morro Grande tendo em vista as razões constantes do termo de indeferimento de licença prévia EIA-RIMA 49 de 2016 ao avaliar os autos do processo encaminho o presente voto por indeferir os requerimentos administrativos de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Morro Grande e ato contínuo também indeferir o pedido de recomposição do prazo de autorga bem como de alteração do cronograma de implantação interpostos pela hidrelétrica Morro Grande limitada relativos à implantação da pequena central hidrelétrica Morro Grande pelas razões que passo a demonstrar importante destacar que para o reconhecimento tanto da recomposição do prazo de autorga como alteração do cronograma tem uma condição basilar que é o reconhecimento da excludente que é o que conforme será demonstrado ao longo do voto não foi possível demonstrar da excludente de responsabilidade e recomposição do prazo de autorga a excludente de responsabilidade e respectiva recomposição do prazo de autorga tem amparo único tem amparo no parágrafo único do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 foi aqui avocada também pelo doutor maximiliano que estabeleceu também que a anel avaliará se as condições informadas pelo agente se caracterizam como excludentes de responsabilidade no pleito a requerente alegou que em decorrência do indeferimento da emissão da LI para a PCH Morro Grande não foi possível iniciar a implantação da usina o que comprometera o suprimento previsto para 1º de maio de 2018 a PCH Morro Grande comercializou 1.1 megawatts médio no leilão A-5 de 2013 apenas para lembrar que essa usina tem uma potência instalada de aproximadamente 10 mega então comercializou aproximadamente 11% da energia que irá gerar à época a PCH possuía a LP e havia solicitado a emissão de LI em 23 de dezembro de 2009 a empresa protocolou a solicitação da LI após diversas complementações de documentos a FEPAM em 2016 indeferiu a LI e aí vale ressaltar um dos comentários feitos pelo doutor Eduardo procurador que essa seara de o que foi entregue se tem qualidade se não tem se atende aos requisitos ambientais ela não é uma seara que a ANEL não domina nós não temos como interferir nessa relação até mesmo pela pela questão da competência da agência e pelo próprio federalismo uma vez que trata-se de um órgão autônomo estadual que tem competência para definir e discutir questões associadas ao licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul bem aqui tem um detalhamento técnico das interações entre a agência entre o órgão ambiental e a empresa que eu vou saltar passando aqui direto para o item 26 vale destacar que dentre os quatro motivos apresentados para o indeferimento três referem-se à área onde o empreendimento está previsto para ser instalado e as características construtivas da usina entretanto um dos motivos para estava relacionado às solicitações de complementações formuladas pela FEPAM e apresentadas pela interessada mas que foram consideradas insuficientes pelo órgão ambiental após o indeferimento do processo de licenciamento ambiental por falta de EIA-RIMA a Morro Grande recorreu da decisão tendo em vista que os indeferimentos não ocorreram necessariamente em razão de inviabilidade ambiental dos empreendimentos ficou acordado em reunião entre a FEPAM e a interessada que a análise técnica seria retomada a partir da apresentação de novo EIA-RIMA a ser elaborado conforme termo de referência ou seja o órgão ambiental consignou a continuidade das análises a partir do atendimento de um critério um requisito ambiental que seria a apresentação do EIA-RIMA saber se era necessário se estaria seria uma solicitação por demais exagerada não temos competência para julgar a partir da concordância da hidrelétrica Morro Grande em refazer os estudos da forma de IIA-RIMA a FEPAM acolheu seu recurso e em 29 de janeiro de 2019 emitiu o LI para o empreendimento ressalta-se que a interessada foi autorizada como produtor independente de energia modalidade de exploração de atividade de geração de energia elétrica que traz em sua definição a assunção de riscos referentes a produção e comercialização dentre os quais se inclui o risco iminente inerente ao licenciamento ambiental ou seja o acolhimento do risco está na natureza jurídica do produtor independente assim somente em caso fortuito ou de força maior ou um ato do poder público poderiam excluir a responsabilidade do produtor independente e assim sendo é imperativo para o enquadramento nessa exceção a comprovação do nexo de causalidade e da diligência do empreendedor na solução da controvérsia percebam que não são condições optativas elas são vinculadas tem que haver o nexo e tem que haver a diligência a diligência por tudo que foi posto aqui até acredito que tenha mas o nexo de casualidade até identificar se de fato há interdependência entre essas duas razões é o que não restou comprovado isso se deve porque a ANEL só pode considerar um fato suscitado como passível de caracterização como excludente de responsabilidade quando esse se situa no campo da alea extraordinária do risco imprevisível ou previsível porém de efeitos incalculáveis somente esses riscos extrapolam o âmbito de assunção de responsabilidade do otorgado como forma de se manter a justa equação entre direitos e obrigações assumidas assim é imprescindível que a causa deste fato ocorra exclusivamente por conta do poder público ou seja deve-se afastar a correspondente responsabilidade do administrado o indeferimento de uma licença ambiental em qualquer de suas fases não se caracteriza necessariamente como caso fortuito ou imprevisível o próprio fato do processo de licenciamento ser trifásico compreendendo licença prévia de instalação e de operação implica na possibilidade de que em uma dessas etapas a inviabilidade ambiental possa ser atestada ademais conforme indicado anteriormente dos quatro itens citados como motivo do indeferimento da LP o último não decorre de ato do poder público não podendo ser caracterizado como abre aspas fato do príncipe fecha aspas não imputado aos empreendedores assim conclui-se que o indeferimento da emissão da LI não apresenta nexo de causalidade exclusivamente com ato do poder público dessa forma a SCG recomendou com o qual concordo o não reconhecimento da excludente de responsabilidade alegada portanto sem o reconhecimento da excludente de responsabilidade conforme demonstrado não há que se falar em recomposição do prazo de concessão tampouco de adiamento do início de suprimento posteriormente a requerente informou que o órgão ambiental havia emitido a LI 639 de 2018 em 30 de janeiro de 2019 entretanto a obtenção da LI não alterou as conclusões relativas à caracterização de evento excludente de responsabilidade quanto ao pedido relacionado à resolução dos contratos a possibilidade de resolução dos CCAR está indicada nas cláusulas 9 e 10 desses contratos que prevê as hipóteses para invocação de tal medida entretanto o que se observa dessas cláusulas contratuais é a possibilidade de resolução dos CCAR na ocorrência de caso fortuito ou força maior em que a parte por sua ação ou omissão não tenha dado causa à resolução uma vez que o não reconhecimento da excludente de responsabilidade está calcado no fato de amor o grande não ter cumprido integralmente as exigências feitas pela FEPAM conforme a análise efetuada não há possibilidade de resolução de tais contratos com base nos dispositivos contratuais mencionados amor o grande por sua omissão mesmo que de forma parcial deu causa ao primeiro indeferimento da LI quanto aos aspectos comerciais a geradora possui 4,38 megawatts médios de garantia física e negociou 1,8 megawatts médios no ACR firmados com 35 distribuidoras tais tais CCEAR tiveram início de suprimento em 1º de maio de 2018 entretanto conforme indicado no relatório desse voto as obrigações deles encontram-se cautelarmente suspensas até o julgamento do mérito dos requerimentos de reconhecimento de excludente diante desta deliberação a medida cautelar pede seus efeitos devendo as obrigações contratuais no ACR serem retomadas retroativamente a maio de 2018 tendo em vista que a geradora reduziu por meio da resolução 711 de 2016 aproximadamente 27% dos montantes contratados via CCEAR para os anos de 2018 2019 e 2020 as consequências comerciais do não reconhecimento do excludente consistirão no retorno das obrigações comerciais de aproximadamente 73% dos seus contratos percebam que a ANEL por meio da resolução 711 de 2016 estabeleceu um mecanismo para mitigação desse risco ou seja na léa regulatória a ANEL definiu e foi efetivamente utilizado pelo agente de tal sorte que parte dos seus contratos diz que eles ficariam expostos foram mitigados os efeitos dessa decisão hoje tomada quanto ao pedido de manutenção da autorga diante da possível inviabilidade apontada pela FEPAM o processo administrativo mais natural a ser trilhado pela ANEL seria o da revogação da autorização da PCH Morro Grande no entanto essa não é manifestadamente a vontade da interessada que vem interagindo regularmente com a FEPAM e mais recentemente com a ANEL no intuito de reverter a decisão que impõe que impede a instalação da PCH Morro Grande assim deve-se avaliar a conveniência e oportunidade da administração em si revogar essa autorga sob a ótica do interesse público aqui entendido como a geração de energia elétrica no cenário de revogação da autorização desse empreendimento a ANEL disponibilizaria o eixo a qualquer outro interessado que teria que dar andamento às tratativas da FEPAM entretanto conforme a portaria FEPAM 39 de 2017 a PCH Morro Grande encontra-se atualmente em abre aspas área restritiva para o licenciamento fecha aspas assim em caso de revogação da autorização do empreendimento dificilmente ele seria licitado a novo desculpe licenciado a novo entrante no cenário de manutenção da autorização da PCH Morro Grande a FEPAM inclusive já se manifestou por meio da emissão de LI pela possibilidade de licenciamento diante desses dois cenários a SCG concluiu com o que também concordo que a manutenção da autorga nas circunstâncias verificadas atenderia ao interesse público dado que a autorga permanece dado que a autorga permanecerá vigente o empreendedor deve observar os termos do edital do leilão 10 de 2013 no que se refere a manutenção do aporte da garantia de fiel cumprimento da PCH Morro Grande outro sim o empreendedor deverá continuar diligente visando a viabilidade do empreendimento dessa forma a SCG entende pela manutenção da resolução 3666 de 2000 desculpe 3661 de 2012 não obstante deve-se acompanhar rigorosamente o andamento do processo de licenciamento visto que eventual novo indeferimento poderá caracterizar a inviabilidade ambiental do empreendimento passo a leitura do dispositivo que é diante do exposto do que consta dos processos 48500007246 de 2006 e 48500002707 de 2018 voto por indeferir os requerimentos administrativos de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Morro Grande e consequentemente indeferir o pedido de recomposição do prazo de outorga bem como de alteração do cronograma de implantação interpostos pela hidrelétrica Morro Grande limitada relativos à implantação da pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande otorgada por por meio da resolução autorizativa 3661 de 2000 e 12 é o voto em discussão só gostaria de ressaltar como bem colocado no voto do relator Sandoval e da procuradoria que de fato o risco ambiental é do empreendedor então e a competência e as e as divisões de competência até onde a ANEL entra e até onde é a competência do órgão ambiental essa é a única observação que eu tenho para benizar o voto do relator submeto o voto para a votação voto com o relator também voto com o relator Bem proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade indeferir os requerimentos administrativos de reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Morro Grande e consequentemente indeferir o pedido de recomposição do prazo de outorga bem como de alteração do cronograma de implantação interpostos pela hidrelétrica Morro Grande Limitada relativos à implantação da pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande outorgada por meio de resolução autorizativa 3661 de 2012 solicito que o secretário chame o próximo voto próximo item processo 48.500.0045.77.2017 traço 32 item 10 da pauta assunto recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED em face do auto de infração número 7 de 2016 lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a GERGS que publicou a penalidade que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica referentes ao exercício do ano de 2013 diretor relatou sandoval de araújo feita alza neto informe que a pedido de sustentação oral bem senhores diretores como bem como bem apregoado pelo secretário geral esse processo ele consta no bloco da pauta então é de amplo conhecimento tanto o relatório como a fundamentação que subsidiou o meu encaminhamento pela decisão de manter acatar parcialmente o recurso interposto pela empresa então se os senhores me permitem eu gostaria de passar diretamente para a sustentação oral do requerente senhores diretores bom dia mais convolentes da mesa nós recebemos com satisfação o tratamento que foi dado no voto a não conformidade 1 demonstrou a razoabilidade e proporcionalidade que de fato cabiam neste caso desde o primeiro momento que nós pudemos argumentar a respeito disso já na Agergs nós mostrávamos que sim reconhecíamos que havia uma falha na extração de dados uma falha humana na extração de dados de um banco de dados mas que todo o esforço que a companhia pôde desempenhar para corrigir aquela falha corrigir os dados para garantir o bom andamento da fiscalização foi feito e isso nós percebemos pelos termos do voto que foi reconhecido pelo diretor e relator então gostaríamos de parabenizá-lo e de agradecê-lo pelo reconhecimento dos nossos argumentos que havíamos expressado desde o começo a respeito desta não conformidade apesar disso ainda restam duas não conformidades para esta para este alto de infração que é a não conformidade 7 e a não conformidade 9 totalizando uma multa de 1 milhão 231 mil 737 reais a saúde financeira da CE ela não é desconhecida dos senhores recentemente nós recebemos o ofício 209 de 2019 desta diretoria convocando a nossa diretoria para conhecer os assuntos relacionados ao plano de resultados e nesta neste ofício está citada a nota técnica número 41 de 2019 nota essa que foi assinada e elaborada por quatro superintendências da agência a situação da CE a situação financeira da CE ela é tão grave que nesta nota técnica houve a recomendação de encerramento do plano porque os investimentos necessários a operação necessária para conseguir proporcionar o melhor atendimento a melhor qualidade do serviço o atendimento aos nossos clientes foi visto como algo que poderia deteriorar sobre maneira as condições econômicas financeiras da CE inclusive na nota há uma frase dizendo que não é possível realizar os investimentos e a operação sem aumentar a inadimplência e a dívida provocando a degradação financeira da companhia então nós conhecemos esta situação financeira e por conta disso nós não conseguimos verificar como não executar investimentos não executar a operação por conta de incapacidade financeira pode se harmonizar com aplicar uma multa de um milhão e duzentos reais por uma penalidade de algo que ocorreu em 2013 por isso este questionamento será que nós podemos dizer que onerar a distribuidora hoje com penalidades de multa por as quais a CE não tem recursos para pagar irá proporcionar um melhor serviço para o consumidor ou mesmo a troca da forma como a ANEL como a CE lida com estas questões lá de 2013 não é exagero dizer que a CE hoje ela não tem os recursos necessários para pagar esta multa que está sendo imputada pelas não conformidades 7 e 9 neste alto de infração voltando a saúde fragilizada da CE hoje nós trabalhamos com a projeção de caixa deficitária a projeção de 2019 ela é bilionária o déficit que nós trabalhamos financeiramente ou seja recentemente nós recebemos uma multa de 13 milhões algumas semanas também relacionada a uma fiscalização que tinha ocorrido em 2013 e nós entramos com um pedido de parcelamento em 12 meses desta multa de 13 milhões nos termos da resolução 63 no artigo 35D isso significa dizer que nesta multa do alto de infração 007 nós não vamos poder solicitar um novo parcelamento esta multa terá que ser paga em parcela única porque diz lá o artigo 35D que nós somente poderíamos apresentar e ser acatado um novo pedido de parcelamento de multa depois de quitado o parcelamento anteriormente concedido então nós entendemos que este é um problema majoritariamente da companhia o problema de caixa e o problema que nós teríamos para conseguir efetuar o pagamento mas estamos pedindo a ajuda dos senhores porque o assunto a questão ela passa a ser maior talvez este questionamento exemplifique bem o que nós estamos solicitando qual é o objetivo de uma fiscalização será que no caso deste alto de infração a penalidade de multa ela é a mais adequada para atingir estes objetivos que uma fiscalização se propõe para ajudar nesta resposta gostaria de destacar um trecho do parecer número 93 de 2019 da Procuradoria Federal ali diz assim multa é o meio apropriado para se alcançar o fim almejado qual seja inibir a continuidade de prática não condizente com a boa prestação do serviço público delegado não existindo outro meio menos oneroso capaz de alcançá-lo se parecer ele continua mais a frente dizendo que é importante destacar que a multa não se esgota no seu caráter repressivo mas mais relevante é o reestabelecimento da boa prestação do serviço assim o valor da multa aplicada não pode ser considerado alto porque do contrário perderia o seu caráter coercitivo e sancionatório na atual condição financeira da CE toda multa ela é considerada alta e além disso cabe o destaque da parte inicial separada do parecer 93 multa é o meio apropriado para se alcançar o fim almejado inibir a continuidade de prática não condizente com a boa prestação do serviço desde que não haja uma forma menos onerosa de fazê-lo o fato é que em relação às não conformidades do auto de infração 07 de 2016 o fim almejado ele já foi alcançado as práticas já foram descontinuadas evidência disso é que nós tivemos agora entre os dias 3 de setembro e 4 de dezembro de 2018 uma nova fiscalização por parte da Agergs o objetivo dessa fiscalização era verificar os procedimentos de coleta apuração registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do ano de 2017 é uma fiscalização muito similar a que foi realizada e que deu origem em 2013 ao auto de infração 007 de 2016 o fato é que quando nós olhamos as não conformidades apontadas no auto de infração 01 de 2019 originada da estação fiscalizatória não há nenhuma reincidência em relação as não conformidades 7 e a não conformidade 9 do auto de infração 07 e quando falamos que não houve reincidência não houve reincidência no sentido amplo da palavra não aquela no prazo que a resolução normativa 63 define mas não houve relação entre as não conformidades apontadas no auto de infração 01 de 2019 desta nova ação fiscalizadora de 2017 em relação às não conformidades do auto de infração 07 do período de 2013 assim nós entendemos que não tendo mais a prática continuada em vista de que foram descontinuadas essas ações não condizentes com a boa prestação do serviço público mesmo sem a aplicação da multa ou seja que o objetivo o fim almejado da fiscalização foi alcançado nós pedimos que sejam reconsideradas a não conformidade 7 a não conformidade 9 como sendo de pequeno potencial ofensivo já que este é um conceito subjetivo porque não havendo mais a continuidade desta prática classifique-se a não conformidade 7 9 como de pequeno potencial ofensivo permitindo assim a conversão de ambas as penalidades em penalidade de advertência na impossibilidade de acatar este pleito alternativamente nós solicitamos que se converta ou que se direcione os recursos desta multa para uma obrigação de investimentos por parte da companhia a nossa área técnica ela sugere a reversão deste 1 milhão e 200 na instalação na compra e instalação de 15 chaves novas chaves telecomandadas para serem aplicadas em conjuntos onde há maior divergência entre o limite regulatório e os limites que estão sendo praticados nestes conjuntos de indicadores globais de continuidade estima-se que cada uma dessas 15 chaves pode beneficiar de 1.500 a 2.000 unidades consumidoras então no cenário mais conservador estamos falando de beneficiar 22.500 unidades consumidoras pela aplicação deste recurso da multa como um investimento acatando esse pleito nós entendemos que todos os agentes vão acabar sendo beneficiados primeiro a sociedade que vai se beneficiar de uma prestação de um serviço de maior qualidade com maior segurança com maior confiabilidade do sistema elétrico a CE também se beneficiará porque primeiro iremos incrementar a nossa base de ativos elétricos que futuramente se reverterá em tarifa para a companhia além disso nós podemos ajustar os recursos gastos no investimento a nossa capacidade de pagamento no fluxo de caixa que temos da companhia hoje projetada e ainda por cima vamos evitar o cadastro comum de implantes nos termos da resolução normativa 538 de 2013 e a ANEL também terá se beneficiado porque terá alcançado através dessa ação fiscalizatória o fim almejado de uma fiscalização e então agirá em harmonia com a sua missão proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva em benefício da sociedade obrigado procuradoria a procuradoria se manifestou por meio do parecer 93 de 2019 basicamente o único ponto em que houve uma divergência entre o que está estabelecido no voto e o parecer da procuradoria foi em relação a NC1 que a procuradoria opinou pelo reenquadramento da inflação no artigo 4 para 18 inciso 18 da resolução 63 para considerar que não houve um enquadramento correto na tipificação do artigo 6º 10 que preconiza que caracteriza infração criar dificuldades para o acesso da fiscalização mas contudo a gente vê que pelo voto relator essa infração foi considerada de pequeno potencial ofensivo e está a proposta para que seja convertido em advertência então não há um maior prejuízo em manter o que está no voto sobre o que foi sustentado aqui da tribuna a procuradoria normalmente ela não se manifesta de maneira conclusiva quando se tem essas alegações do pequeno caráter ofensivo da infração porque é uma questão às vezes que se onária que envolve uma análise técnica do caso concreto para saber se aquela infração realmente caracteriza uma infração de pequeno potencial ofensivo a questão é que se nós acolhemos esse argumento de que pelo fato da concessionária ter corrigido a sua a sua conduta que é a medida esperada com toda toda a infração que é emitida pela ANEL nós não vamos mais aplicar nenhuma sanção de multa porque o esperado é que ele corrija as falhas então eu acho que esse argumento esse logismo não é correto a gente falar que pelo fato da concessionária ter corrigido sua conduta que isso implica pequeno potencial ofensivo da infração então nós assim a gente não corrobora esse entendimento mas é claro nós já falamos em vários pareceres essa análise uma análise técnica que é feita caso a caso não é uma questão propriamente jurídica mas mais técnica saber ali se naquele caso concreto houve ou não uma ofensividade relevante para o setor e assim pelo que a gente vê de outros casos não se costuma converter essas infrações dessa natureza em advertência porque são infrações que pelo que a gente vê relevantes Muito obrigado doutor Eduardo também queria agradecer a sustentação oral do doutor Lucas foi realmente bastante bastante eloquente e bastante sincera de uma situação que nós já aqui já temos conhecimento que é a situação econômico-financeira da da CE Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul então senhores diretores acho que não houve na sustentação oral nenhuma argumentação associada diretamente ao voto então eu acho que seria mais interessante eu proferir a decisão e passarmos direto a momento de discussão bem diante do exposto do que consta do processo 48.500.0045.77 de 2017 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CED em face do alto de infração 7 de 2016 da Agergs Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul para primeiro cancelar a não conformidade 6 2 converter a penalidade de multa referente a não conformidade NC1 em advertência 3 reduzir a multa relativa a não conformidade NC9 4 manter a multa aplicada a não conformidade NC7 e manter a determinação D1 5 reduzir o valor final das penalidades de multa aplicadas pelo alto de infração 7 de 2016 para 1.231.737 a ser recolhido conforme a legislação é o voto submeto para discussão bom só parabenizar a sustentação oral de fato foi muito bem colocada o diretor Sandoval colocou bem sobre a sinceridade sobre a situação da empresa é uma situação que muito nos preocupa no âmbito do plano de resultados está sobre coordenação do diretor Sandoval estava estamos na fase de conclusão é uma situação que de fato preocupa mas sobre o voto em si como o voto já tinha sido disponibilizado nós discutimos internamente ontem na reunião não tem nenhuma reparação a fazer a sugestão de reparação a fazer no voto proferido bom eu tenho apenas uma sugestão em relação ao dispositivo no item 3 que diz reduzir a multa relativa não conformidade nc9 para a gente explicitar o valor de 1 milhão 224 mil 825 reais para dar mais clareza não claro com certeza faremos sim bem agora também acho que alguns pontos que foram trazidos pela sustentação oral convém aqui fazer alguns esclarecimentos o primeiro o primeiro deles é que a CE ela faz parte do plano de resultados ela fez parte do primeiro ciclo naquele momento não houve não houve resposta da empresa para os incentivos que regulatórios que a ANEL enfim impunha a um conjunto de empresas inclusive a CED houve a decisão da diretoria de fazer um novo ciclo de de plano de resultados o qual a CED também fez parte e eu posso dizer que acompanhei no detalhe realmente fiz isso no detalhe e o que ocorreu doutor Lucas é que a empresa não respondeu em momento algum a todos os sinais que a agência emitia então nós não percebíamos uma redução no endividamento da empresa nós não percebíamos uma melhora na qualidade do serviço prestado pela empresa e primeiro falando do plano de resultados o encerramento do plano de resultados como o fiz há dois meses atrás é exatamente porque esse remédio regulatório ele não surtiu efeito então nós encaminhamos para as áreas de fiscalização para que elas tratem o processo ordinário de análise de fiscalização da prestação de serviço da CED então com relação ao plano de resultados como foi bem falado por você nós convocamos a empresa para uma reunião que seria dia 31 de maio depois nós reprogramamos para uma nota mais oportuna que compatibilizasse a agenda da ANEL e a agenda da empresa isso sobre o plano de resultado com relação ao efeito da multa da penalidade fato é que os fatos apurados aqui eles são de 2013 então eu particularmente entendo que a fiscalização ela tem que mostrar o seu efeito no menor prazo possível porque ali você tem a correção de uma conduta e de uma prática isso a área de fiscalização está aqui presente todos esses casos mais antigos eles estão praticamente encerrados nós não temos mais situações como essa ou se temos são bastante pontuais agora a não conformidade ela foi de fato materializada nós não temos como retroceder e por fim com relação a proposta de canalizar parte da penalidade para realização de investimentos em grosso modo que foi proposto foi a resolução normativa 338 de 2008 que já foi revogada é a resolução que define o rito para os termos de ajustamento de conduta então também não podemos falar também na manifestação tem uma uma pequena imprecisão com relação a conversão do que seria uma penalidade para investimento isso na própria resolução não era assim que era feito na realidade quando a resolução estava vigente esses investimentos eles entravam como obrigações especiais e não poderiam remunerar para efeito de tarifa então acredito que a situação da CE ela tem que ser discutida de forma mais ampla e um eventual parcelamento de penalidades ou qualquer situações consideradas extraordinárias elas tem que ser avaliada dentro desse contexto entendo que esse é um rito ordinário nós temos que nos impor ao rito que está proposto até mesmo porque não considero as infrações captuladas como de baixo potencial ofensivo em votação acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED em face do alto de infração 7 de 2016 da Agergs lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a Agergs para primeiro cancelar a não conformidade 6 2 converter a penalidade de multa referente a não conformidade N1 em advertência reduzir a multa relativa a não conformidade 9 de 2 milhões 128 mil 398 reais para 1 milhão 224 mil 825 reais e 24 centavos 4 manter a multa aplicada a não conformidade 7 e manter a determinação DT1 e reduzir o valor final das penalidades de multas aplicadas pelo alto de infração 7 de 2016 para 1 milhão 231 mil 300 desculpe 1 milhão 231 mil 736 reais a ser recolhido conforme a legislação senhor secretário próximo item 21 da pauta processo 48.500 00 1502 2019 traço 61 assunto aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 3 2019 denominado leilão A-4 de 2019 destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 12 de 2019 diretor relator sandoval de araújo feitosa neto mediante a portaria 186 de 3 de abril de 2019 o ministério de minas e energia incumbiu a anel de promover direto ou indiretamente leilão para aquisição de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa denominado leilão A-4 de 2019 em 1º de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído em 9 de abril de 2019 a diretoria da anel deliberou pela instauração da audiência pública 12 de 2019 por intercâmbio documental no período de 10 de abril a 10 de maio de 2019 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2019 denominado A-4 de 2019 por meio da resolução 53 de 8 de maio de 2019 o conselho do programa de parcerias de investimentos da presidência da república cppi opinou pela qualificação dos empreendimentos objetos do leilão A-4 no âmbito do programa de parcerias de investimentos da presidência da república ppi para execução por meio de contratos de parceria Em 21 de maio de 2019 a procuradoria federal da ANEL exarou o parecer 245 por meio do qual opinou pela aprovação do edital do leilão 3 de 2019 Por meio da portaria 230 de 22 de maio de 2019 o MME estabeleceu as diretrizes das sistemáticas a serem aplicadas ao leilão em comento As contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da AP 12 de 2019 foram analisadas por meio da nota técnica 7 de 2019 de 24 de maio Em 27 de maio de 2019 por meio do ofício 129 a secretaria executiva do ministério de minas e energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão de geração 3 de 2019 Primeiro custo marginal de geração do leilão 311 reais por megawatt hora B preço inicial para empreendimentos sem outorga e com outorga sem contrato Primeiro produto quantidade hidrelétrica 288 reais produto quantidade eólica 208 reais produto quantidade solar 276 reais por megawatt hora produto disponibilidade por biomassa 311 reais por megawatt hora preço de referência para empreendimentos com outorga e com contrato são preço de referência para usina hidrelétrica 156 reais por megawatt hora para PCH e CGH 225 reais e 36 centavos e preço de referência para eólica 173 reais por megawatt hora é o que se tem a relatar para a apresentação solicitei para discor desculpe procuradoria a procuradoria reitera os termos do parecer 245 de 2019 e opina pela aprovação sem ressalvas do edital do leilão de geração número 3 de 2019 agora sim o doutor Igor vai fazer a apresentação técnica da proposta do voto para deliberação bom dia a todos presentes o objetivo aqui da apresentação é discorrer um pouco sobre os principais pontos do edital com destaque algumas contribuições recebidas na P12 agora desse ano 2019 só falando um pouco inicialmente sobre os contratos foi estabelecido pelo ministério esses quatro tipos de fontes podem participar sendo que hidrelétrica é um contrato na modalidade de quantidade por 30 anos eólica e solar também por quantidade e a novidade aqui é solar fotovoltaico na modalidade de quantidade ambos por 20 anos de contrato e a termoelétrica biomassa 20 anos só que por disponibilidade que sempre foi normalmente a modalidade que as usinas termoelétricas participam e por ser um leilão a menos quatro o início de suprimento é em janeiro de 2023 uma das novidades aqui expostas colocadas nas diretrizes é em relação ao cálculo da margem de escoamento tradicionalmente os leilões a menos quatro estabelecem como um dos critérios de participação de essa situação da margem de escoamento isso é um critério de seleção na licitação a novidade aqui é que para fins de cálculo dessa margem foi permitida a violação de algumas superações de curto circuito normalmente de disjuntor isso normalmente anteriormente não era permitido e aí em função disso foi estabelecido também em diretriz a necessidade do NS em razão do resultado do leilão encaminhar a ANEL enfim ao ministério um relatório contendo eventual substituição de disjuntores considerando já o resultado do leilão cabendo então a ANEL estabelecer a quem pagará essa substituição desses disjuntores e na proposta colocada em audiência pública a proposta foi para que seguisse os normativos vigentes normalmente o 67 a 68 e a resolução 320 que já de alguma maneira disciplina as responsabilidades técnicas contratuais e financeiras dos acessantes e a outra novidade aqui como já adiantei anteriormente é em relação aos contratos de na molidade por quantidade da fonte solar que vem no bojo do lado da alteração trazida no leilão a menos 6 para a fonte eólica que também passou a ser por quantidade na audiência pública 12 a gente recebeu 38 contribuições 20 em relação ao edital 18 em relação ao CCAR basicamente de 3 instituições e associações ou agências em relação ao primeiro tópico que eu coloquei em termos de novidade que é relacionado à superação dos limites de curto circuito foram propostas basicamente duas contribuições uma que a substituição não ficasse restrita ao disjuntor mas sim a outros equipamentos associados por exemplo transformador de corrente transformador de potencial mas as áreas técnicas opinaram que pela impossibilidade disso porque as diretrizes foram bem específicas em tratar da substituição de disjuntores e uma outra contribuição essa acatada pelas áreas técnicas para que o gerador também pudesse custear e mesmo operacionalizar essas substituições de disjuntores isso foi acatado só que tem que ter uma anuência da ANEL antes de fazer isso em relação aos contratos por quantidade e aí não se restringe só a solar mas a eólica também a EPE já encaminhou uma contribuição que na verdade é uma complementação do estudo que ela apresentou por ocasião do leilão a menos 6 do ano passado que é discorrendo sobre a necessidade ou pelo menos o que seria mais produtivo que a sazonalização fosse flat e não como a proposta pela agência que é considerando uma curva de expectativa de geração as áreas técnicas opinaram por não acolher essa essa sugestão e as bases para isso estão fundamentadas em uma nota técnica do ano passado que subsidiou a aprovação do edital do leilão a menos 6 bom em relação aos impedimentos cadastrados aqui há uma foram 1581 basicamente solar e eólica estão ali com um número de quantidade de projetos iguais com potências um pouquinho ligeiramente diferentes e depois o número de PCHs 44 é o número de projetos mais relevantes fora essas duas fontes em relação aos preços até para não ser repetitivo então só os mesmos que o diretor relator colocou só destaco ali em relação aos preços de referência empreendimento com o contrato se refere a empreendimentos que já venderam leilões em outros momentos portanto o preço é diferenciado em relação a uma usina que nunca vendeu energia em leilão regulada falando um pouquinho sobre os cronogramas a publicação vai se dar amanhã na página da ANEL a sessão está marcada para o dia 28 final do mês de junho a homologação prevista é 8 de outubro uma previsão de emissão da autorização no começo agora de janeiro do ano que vem era isso obrigado a todos bem Igor muito obrigado a apresentação foi feita vou fazer aqui apenas alguns comentários a respeito da de dois pontos que são vamos dizer assim a inovação neste edital com relação aos demais o primeiro com relação ao cálculo de margem de escoamento apenas para lembrar essa possibilidade ela não ela não contou da consulta pública que o próprio ministério realizou quando da dos estudos iniciais para esse leilão no entanto quando veio com as diretrizes ele já veio com essa possibilidade aqui durante a discussão no colegiado inclusive foi suscitada a possibilidade de nós não acatarmos de princípio mas como se trata de uma de uma discussão com a sociedade nós entendemos por manter mas mantivemos ígidos os conceitos relacionados a autorização de reforços e para viabilizar esse escoamento que tem que ser conforme regulamento pátrio regulamento ordinário da agência como foi citado resolução 67 resolução 68 e resolução 302 então no ponto o que bem então com relação a essas contribuições foram para substituição de equipamentos não ficasse restrito ao disjuntor ou seja nós colocamos a possibilidade de ser feita a substituição do disjuntor e houve um pedido na audiência pública que nós ampliássemos isso bem inicialmente por não estar não constar essa possibilidade nas diretrizes nós não acatamos essa possibilidade ou seja reconhecemos que a troca do disjuntor ela pode ser possível se a troca daquele disjuntor possibilitar uma maior margem de escoamento e seria possível e é assim que estamos encaminhando tendo sempre em mente que a responsabilidade o risco é do gerador essa condição que nós estamos colocando aqui é o risco permanecer com o gerador como é como tem sido os últimos certames deixa eu ver aqui outro comentário bem com relação aos contratos de comercialização como bem citado pelo Igor na apresentação técnica a contribuição da EPE é que os CCAR por quantidade de solar fotovoltaico e eólico eles tivessem a sazonalização flat ou seja reforçando a posição já assumida quando da modelagem do leilão A-6 de 2018 que ocorreu em dezembro em contraposição a nota técnica 84 de 2018 da SRG e da SRM que fundamentou a aprovação do edital e realização do leilão A-6 em dezembro muito bem que subsidiou a decisão desse colegiado como foi falado para adoção de uma sazonalização que observa os montantes mensais megawatts médio utilizados para o cálculo da garantia física da usina entretanto entendo que deve ser mantida para a fonte eólica e estendida para a fonte solar a regra de sazonalização aplicada para os contratos de energia negociados no leilão A-6 qual seja sazonalidade pelo perfil da geração conforme fundamentado na nota técnica 84 de 2018 a sazonalidade pela curva de geração mitiga os riscos para os respectivos empreendimentos favorecendo assim a estrutura de capital do projeto e em consequência permitindo redução dos preços da energia ofertada em leilão essa é a convicção dessa relatoria não se defende a blindagem dos geradores eólicos e solares aos riscos intrínsecos dos contratos por quantidade o que se observa é que neste momento os avanços aumento do risco e a entrega de montantes contratados quanto ao compromisso de entrega de energia devem se apresentar de forma cautelosa para permitir uma transição de modelagem financeira com o passar do tempo ou seja temos que aguardar um pouco mais verificar como essas usinas irão performar como ocorrerá a resposta nos leilões para enfim decidirmos fazer eventualmente voltarmos e analisarmos as propostas que estão sendo trazidas pela EPE passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.00.1502 de 2019 voto por primeiro aprovar o edital e respectivos anexos do leilão de geração 3 de 2019 denominado leilão A-4 de 2019 o qual se destina a aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023 e 2 publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa é o voto em discussão bom quero cumprimentar o diretor relator pela condução do processo não é um processo simples tratar de leilão eu quero registrar também que eu entendo acertada a decisão do ministério de minas e energia ao manter a modalidade por quantidade para essa energia que é proveniente de usinas solares essa medida ela tende a melhorar a precificação e a transparência dos preços para os compradores e aprimorando já adotado para esse aprimoramento ele já é adotado para as usinas eólicas em 2019 e eu entendo alinhado com a diretriz e acertada a manutenção da sazonalização e da modulação da forma que foi proposta pelo diretor relator para as duas fontes eólica e solar é a despeito da opinião da EPE conforme colocado pelo Igor na apresentação guardada a devida velha por outro lado eu também queria registrar mais uma vez pois eu já comentei isso quando da abertura da audiência pública que quanto a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para esse escoamento dessa energia contratada eu tenho algumas considerações especificamente em relação a flexibilização do curto circuito em poucas palavras e repetindo o que eu já disse anteriormente eu entendo que ao invés de mitigar riscos estamos de certa forma incentivando a participação do tomador de risco isso não é bom para o leilão e sobretudo não é bom para o pós-leilão porém por se tratar de diretrizes do próprio ministério de minas e energia nos cabe seguir e para os próximos certames trabalhar para que não se repitam nem na forma nem no mérito e também dizer que se essas diretrizes da portaria 444 que trata da capacidade remanescente para escoamento de geração se elas carecem de revisão é preciso enfrentar a discussão e submetê-la a consulta pública e não tratar no caso a caso em cada leilão flexibilizando a regra Bom, são essas as minhas considerações Bem, diretora Elisa muito obrigado pelas considerações de fato nós tivemos um rico debate quando da abertura da audiência pública eu me associo aos comentários feitos por você eu acho que são pertinentes são relevantes e entendo que nós temos que voltar nos próximos leilões eventualmente temos o leilão a menos 6 acho que vale a pena levarmos essa discussão com relação a margem de escoamento no ponto o que nós temos hoje é uma rede um sistema de transmissão que ele não pode ser expandido sem ter uma alocação praticamente imediata porque assim nós estaríamos alocando uma quantidade de custos muito elevado à sociedade e deveriam realmente ocorrer na medida onde há necessidade então razão pela qual muitas das vezes não temos um espaço na rede e eventualmente esse espaço pode ser alcançado quando identificamos ali uma restrição no caso aqui uma limitação de superação de curto circuito que pode ser sanada agora de fato eu concordo que aqui você pode começar a levantar uma discussão do tipo olha a transmissora não fez não trocou o disjuntor a responsabilidade é minha então quero consignar aqui que vou manter o meu entendimento que é o risco ordinário do gerador então se ele entrar na disputar uma margem em um determinado barramento sabendo que tem um disjuntor a ser trocado ele verifique primeiro quem é o transmissor que está lá verifique o detentor daquela instalação verifique se ele é um transmissor adimplente com suas obrigações e tome o risco porque será apreciado por esse colegiado assim como o risco do gerador eu acho até prudente esse tipo de ação sugerida pelo relator da gente tentar mitigar os problemas do pós-leilão e dizer também que a partir do momento em que a gente coloca o risco para o gerador a gente tende a mudar o tipo de precificação que ele vai fazer na hora do BID mas eu entendo que essa é a forma mais adequada da gente encaminhar o problema nessa situação bem em votação acompanha o relator também acompanha o relator proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar o edital e respectivos anexos do leilão de geração 3 de 2019 denominado leilão a menos 4 o qual se destina a aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023 e 2 publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa próximo item item 3 da pauta processo 48.500 estatal 0.00046 49 barra 2014 traço 34 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo de preço de liquidação das diferenças PLD diretora relatora Elisa Basso Silva. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo de PLD. O capítulo 5 do Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a Lei 10.848, de 15 de março de 2004, ao dispor sobre comercialização de energia elétrica o processo de outorga de concessão e de autorizações de geração de energia elétrica, cuida da contabilização e liquidação de diferenças no mercado de curto prazo. Esse capítulo do regulamento se assenta essencialmente em dispositivos que constam do artigo 1º da Lei 10.848, de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica e materializa o modelo do setor vigente desde então. Ressalta as competências da ANEL quanto à matéria, em especial aquela prevista no artigo 1º, parágrafo 6º, da Lei 10.848, de 2004, e especificamente quanto ao objeto deste processo, aquela prevista no artigo 57, parágrafos 2º e 3º, do Decreto 5.163, de 2004, colacionada como segue. Artigo 57. A contabilização e liquidação do mercado de curto prazo serão realizadas com base no PLD. Parágrafo 2º. O valor máximo do PLD a ser estabelecido pela ANEL será calculado levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos disponíveis para o despacho centralizado. Parágrafo 3º. O valor mínimo do PLD a ser estabelecido pela ANEL será calculado levando em conta os custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas, bem como os relativos à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos e royalties. A resolução normativa 682, de 23 de dezembro de 2003, estabeleceu durante sua vigência o PLD máximo sendo o menor valor entre o custo variável unitário estrutural da usina termoelétrica mais cara desde que tivesse capacidade instalada maior do que 65 MW, utilizada na determinação do Programa Mensal de Operação PMO do mês de janeiro e a atualização do valor máximo do PLD daquele ano, de 2004, de R$ 452,00 por MWh, pela variação entre os meses de novembro de um ano e novembro do ano consecutivo do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGP-DI, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Já o valor mínimo do PLD foi calculado com base nas estimativas dos custos de geração da usina hidrelétrica Itaipu, nos termos da resolução normativa 392, de 15 de dezembro de 2009. Assim, por meio da resolução homologatória nº 1.667, de 10 de dezembro de 2013, foram homologados os valores dos limites do PLD para 2014, sendo homologado o PLD máximo de R$ 822,83 por MWh e o PLD mínimo de R$ 15,62 por MWh. Em 25 de novembro de 2014, por meio da resolução normativa 633, foi alterada a referência do cálculo do valor máximo do PLD para a usina termoelétrica de custo variável unitário mais elevado dentre aquelas usinas termoelétricas em operação comercial, movidas a gás natural e contratada por meio de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado. Desde então, trata-se de tomar o CVU da UTE Mário Lago como referência para o limite máximo de PLD, e considerando seu CVU no período, para o ano de 2015, o PLD máximo foi fixado em R$ 388,48 por MWh. Por meio da resolução normativa 633, de 2014, também foi definida a forma de cálculo do valor mínimo do PLD, que passou a ser o maior valor entre o custo de operação da UHE Itaipu e a receita anual de geração, a RAG, das usinas contratadas por meio de contratos de cota de garantia física de energia e de potência, nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Dessa forma, para 2015, o valor mínimo do PLD foi estabelecido em R$ 30,26 por MWh. Os valores dos limites máximo e mínimo do PLD vêm sendo por meio de rito ordinário homologados pela ANEL e, dessa forma, por meio da resolução homologatória nº 2.498, de 18 de dezembro de 2018, foram estabelecidos nos termos da resolução normativa nº 633, de 2014, os valores de R$ 42,35 por MWh para o limite mínimo de PLD e R$ 513,89 por MWh para o limite máximo do PLD. No gráfico que consta a seguir, é possível observar os valores de PLD entre os limites máximo e mínimo atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de janeiro de 2019, para o mero fim de ilustração do resultado da aplicação das normas atinentes aos limites do PLD desde 2004, em justa posição ao PLD do submercado Sudeste e Centro-Oeste para o mesmo período. Observa-se, portanto, dois patamares de limite de PLD. O primeiro considerando a resolução normativa 682, de 2013, com valores de cerca de R$ 1.000,00 por MWh, e o segundo patamar, considerando a resolução normativa 633, de 2014, com valores em torno de R$ 500,00 por MWh. A Comissão Permanente para a Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, CEPAMP, em reunião ocorrida no dia 27 de julho de 2017, priorizou o aprimoramento do modelo de despacho hidrotérmico de curto prazo, DCEM, nas etapas da programação diária da operação e de formação de preços, para viabilizar a implantação dos preços de liquidação das diferenças com maior granularidade temporal, mais especificamente o preço horário, com o objetivo de ser implementado, implantado em 2019. No período de 20 de novembro de 2017, a 19 de janeiro de 2018, o Ministério de Minas e Energia realizou a consulta pública nº 42, divulgando o relatório Levantamento de Questões sobre a Implantação do Preço Horário no Mercado de Curto Prazo e abrindo a submissão de contribuições pelos interessados com vistas à implementação do preço horário no Mercado de Curto Prazo a partir de 2019. Foi divulgada a nota informando que, em reunião realizada em 6 de junho de 2018, a CEPAMP deliberou pela postergação da implantação do preço horário que estava inicialmente prevista para janeiro de 2019, mantendo as equipes mobilizadas para a continuidade dos trabalhos, inclusive com a manutenção da divulgação da Operação Sombra, com o objetivo de implantá-lo em janeiro de 2020. Em 29 de janeiro de 2019, foi aprovada a Agenda Regulatória 2019-2020 da ANEL, com 81 temas passíveis de regulamentação ou estudo. O tema 44 trata da definição dos limites mínimo e máximo do PLD, com o cronograma descrito na tabela a seguir. Por meio da segunda sessão de sorteio público ordinária, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Em 15 de maio de 2019, foi realizado pela ANEL o Workshop Internacional de Limites de Preço do Mercado de Curto Prazo na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que contou com a participação de cerca de 500 representantes da cadeia de energia nos seus diversos segmentos, em especial, geração e comercialização de usuários finais, de membros da comunidade acadêmica e do público geral, dos quais cerca de 400 interessados participando presencialmente e de 100 a 160 acompanhando a transmissão pela internet. No Workshop Internacional, foram realizados três painéis, um com a presença de representantes máximos das instituições setoriais e do Banco Público de Fomento, mediado pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, e outros dois com representantes de diversas associações dos segmentos de geração, comercialização e de consumidores livres. Contamos também com palestras de quatro ilustres especialistas, dos Estados Unidos da América, da Colômbia, do Chile e do Brasil. Por meio da Portaria 219, de 29 de abril de 2019, o Ministério de Minas e Energia divulgou, mediante instauração de consulta pública nº 71, documentação produzida pelo Grupo de Trabalho de Metodologia da CEPAMP, que versa sobre o modelo computacional D-100, com o objetivo de assegurar a conformidade do uso operacional do modelo para fins de programação da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional e de formação do preço do mercado de curto prazo, com a submissão de contribuições de 30 de abril a 29 de maio de 2019. No âmbito dessa consulta, em 27 de maio de 2019, foi realizado o evento presencial na sede do Ministério de Minas e Energia, com ampla participação dos agentes do setor interessados no tema. Por meio da nota técnica nº 70, de 2019, da SRM e SRG, as superintendências recomendaram a abertura de audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de uma proposta de abertura de audiência pública. Não houve um pedido ainda de parecer à Procuradoria, mas o tema, pelo que a gente pode ver da exposição da diretora Elisa, é eminentemente técnico. Então, não vejo, é por hora, a questão jurídica ser delimida. E, do ponto de vista formal, essa linha aqui é a abertura de audiência pública. Ela está prevista no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. E é o que está sendo seguido aqui pela ANEL nesse momento. Então, assim, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Eu solicitei a apresentação técnica da área, o Fernando Colli e o Felipe Calabria. Muito bom dia. A motivação da gente estar reestudando os limites do preço do mercado de curto prazo é a possível mudança, a provável mudança para o ano de 2020 da precificação em três patamares de carga semanal para uma precificação diária, horária para o dia seguinte. Então, a título de exemplo, plotando aqui nesse gráfico, em azul está como é a precificação para esse ano, que vem sendo feita há muitos anos, três patamares de carga, leve, média e pesada. No caso, eu coloquei numa quinta-feira. Então, esse cálculo foi realizado na sexta-feira da semana anterior, essa quinta. E, a partir do ano que vem, esse cálculo foi realizado na quarta-feira, um dia imediatamente anterior a esse cálculo do preço. Por isso, nós teremos uns preços mais precisos para a eletricidade que é produzida no dia seguinte. Diante dessa mudança, a ANEL tem que reavaliar se os limites hoje fixados para o teto e para o piso são adequados. Então, nesse exemplo, se os nossos limites piso e teto for nessa linha vermelha, os preços diários estariam fora do preço teto e piso em três oportunidades, duas no máximo e duas no piso. Então, dessa forma, a gente tem que reavaliar se os preços hoje fixados estão coerentes com a nossa precificação que teremos a partir do ano que vem ou não. Se eles estiverem coerentes, alguns sinais do preço horário podem não ser efetivos, como, por exemplo, nos dois pontos acima do limite horário, do preço teto ali fixado, pode não ter reação de demanda ou deslocamento de oferta adequada se o sinal não for adequado de máximo e mínimo. Bom, começamos a nossa avaliação com o limite mínimo do PLD. A regra atual é o maior valor entre o custo marginal de Itaipu, que hoje, para o ano de 2019, foi estimado no início do ano em R$ 35,97, e a RAG, que é paga pelos cotistas das usinas que foram concessão renovada ou relicitadas, que estão no valor de R$ 42,35. Essa RAG desconsidera algumas coisas, como valores relacionados à remuneração, reintegração de investimentos, e nela é adicionada a expectativa de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. O que a gente está propondo? Primeiro, eu vou dizer por que a gente precisa definir um PLD mínimo, é um limite mínimo do PLD. Em outros mercados no mundo, esse limite é até definido de forma negativa. Ou seja, em alguns momentos, alguns agentes de mercado podem operar não recebendo por essa energia, podem fornecê-la não recebendo, até pagando pelo fornecimento, porque vai recuperar ela em momentos em que o preço for mais elevado depois. Para esses agentes, é mais econômico operar no prejuízo durante algumas horas para recuperar essa receita em outras horas. Ou até mesmo é impossível, do ponto de vista de engenharia, desligar a máquina em determinadas horas e ligar depois, como por exemplo, térmicas se combinado. Bom, no Brasil não dá para a gente adotar esse preço negativo, porque a gente usa o modelo de despacho pelo custo, e o menor valor lá embutido é zero. Então, no limite, o que a NEL poderia definir seria zero como PLD mínimo. Mas por que também a gente não pode definir zero como PLD mínimo? Porque nossa carga não é fechada sem o uso de hidrelétricas. Hidrelétricas possuem um custo marginal, que é a nossa TEL, que a gente denomina de TEL, que hoje está no valor de R$ 12,41. Essa TEL é formada por uma compensação financeira pelos recursos hídricos, isso daí está em legislação, R$ 5,42, e um OEM incremental. Esse OEM incremental é um OEM incremental regulatório que a gente reconhece. Se o custo marginal das hidrelétricas estivesse já inserido no modelo de otimização, o menor custo que o modelo de otimização retornaria, que seria o nosso PLD mínimo, seria R$ 12,41. Porque, como disse, a hidrelétrica sempre é necessária para fechar a carga, então o menor custo marginal que nós teremos no sistema seria R$ 12,41. Como eles não estão, e como não é razoável a gente fixar um valor menor do que o custo marginal do pulmuzinho operar, se a gente fixasse zero, por exemplo, o hidrelétricas teria que operar recebendo zero, com um gasto de R$ 12,41. Por óbvio, isso não seria razoável, então o menor custo que a NEO poderia definir seria R$ 12,41 como mínimo. Mas acontece que existe uma outra hidrelétrica, que é a Itaipu, que tem um custo também marginal definido num tratado, no anexo C do Tratado de Itaipu, que hoje está na casa de R$ 35,97. Esse custo de composto é formado por administração, é uma administração que a Eletrobras faz dos recursos de Itaipu, da seção da energia que é de direito do Paraguai, mas ele não utiliza e cede para o Brasil, por não ter demanda para tanto, e dos royalties, que pagam pelo uso da água. Pela mesma razão que não é razoável a gente fixar um preço mínimo de PLD, que não remunere a produção das outras hidrelétricas, e pela mesma razão que, sem a hidrelétrica Itaipu, a carga do Brasil não fecha, se tudo tivesse embutido nos modelos, ou seja, o custo das hidrelétricas, inclusive o Itaipu, tivesse nos modelos computacionais, o custo mínimo de operação, quando tivesse muita abundância de oferta, invertimento, basicamente, seria de R$ 35,97. Por esse motivo, as áreas técnicas recomendam, como proposta, fixar o maior valor entre a TEL Itaipu e TEL, como valor de PLD mínimo. E por que o maior valor de 2? Porque pode existir uma hipótese, como a TEL Itaipu está muito vinculada ao dólar, pode existir uma hipótese do câmbio cair muito, e a TEL ser superior à TEL Itaipu. Essa hipótese é remota, mas pode existir, então a gente deve prever em regulamento. Então, a área técnica propõe que seja o maior valor entre os dois, se fosse vigente já para esse ano, em vez de ser R$ 42,35 o PLD mínimo, seria R$ 35,97, não é um valor muito díspare. E por que a gente não propõe mais usar a RAG, como é estabelecido atualmente? Porque a RAG é um custo fixo, e custo fixo, por definição, é coberto pela tarifa. Tudo que nós conversamos até agora foi sobre custos variados, os modelos deveriam ter os custos variados dos hidrelétricos, então a gente tem que dar solução regulatória, os modelos têm os custos variáveis de termoelétricos. Modelos de otimização não têm custo fixo e nem deveriam ter. Então, por isso que custo fixo se recupera por tarifa, a gente acha que conceitualmente não é adequado a gente usar RAG como limitador de mínimo. Passamos, então, à análise do PLD máximo, o limite máximo do PLD. Essa curva de oferta e demanda mostra um despacho em determinado período, pode ser uma hora, em que a linha mais baixa, o ANS utiliza as usinas de custo marginal mais baixas, próximo de zero ou zero, que são as renováveis hidrelétricas, eólicas, solares, biomassa, e depois vai atendendo, até chegar à demanda, vai atendendo por ordem crescente de custo até alcançar a demanda. É a chamada ordem de mérito de custo. Nesse caso, se as usinas não tiverem contrato de longo prazo, elas vão receber como benefício financeiro essa área preenchida da figura. A figura à direita mostra uma hipótese em que há escassez de energia, ou seja, não veio um período úmido razoável ou bom, então, numa mesma otimização, o ANS teria que recolher um pouco hidráulica, que é aquela parte lá de baixo, onde o custo marginal está baixinho, e para atender à mesma demanda, ele teria que deslocar aquela curva de oferta, de maneira que o preço para atender à demanda P2 seria muito mais elevado que P1. Nesse caso, se P2 for extremamente alto, pode ter várias consequências. Separei só aqui algumas consequências, como, por exemplo, o aumento de tarifa, por conta do risco hidrológico, hoje está quase que, está muito atrelada a tarifa, porque cotista, o risco hidrológico está no cotista, o gerador que repactuou o risco hidrológico, o risco hidrológico está consumidor, cotista, o risco hidrológico é do consumidor também, desculpe, e está aí por risco hidrológico é do consumidor, e também impactaria aqueles geradores cujo risco hidrológico ainda pertence a eles, que não repactuaram. Um outro exemplo é numa termoelétrica, que justo quando ocorreu esse período de preço muito elevado, ela entra em manutenção e tem que ir ao mercado de curto prazo, e se essa manutenção for longa, pode até inviabilizar essa termoelétrica. Então, o desafio do regulador está definir um preço máximo, um PLD máximo, que seja o suficiente para remunerar adequadamente a produção de eletricidade dos agentes de mercado, mas, porém, seja baixo o suficiente para que o mercado não entre em crise e não entre em uma ineficiência que possa gerar falências ou insolvência do mercado. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio do PLD máximo ser alto o suficiente para remunerar a produção de geradores, e ser alto o suficiente para que o preço horário emita os sinais econômicos o suficiente, mas que seja também baixo o suficiente para que, num longo período que os PLDs estiverem alto, ele amorteça uma eventual crise de mercado. Bom, e antes dessas considerações, na área técnica tem duas propostas para o tema. Antes de ir para a proposta, eu vou só dizer a regra atual, já estava no relatório, a regra atual de definição do PLD máximo é a termoelétrica e o gás natural, quando você vê o mais elevado, que possui a CCR, ou até a Mário Lago, para o ano de 2019. Isso se vê o de 513,89, e para 2020, mantendo essa regra, ele iria para 588,89, porque a gente já sabe os reajustes que essa térmica terá. Bom, considerando o cenário de PLD horário e essas preliminares que eu acabei de apresentar, a CERES-TEC tem duas propostas. Nas duas propostas, a gente tem dois PLDs máximos. Um que a gente denomina de horário e um que a gente denomina de estrutural. O PLD máximo horário, a gente propõe que seja de R$ 1.669,93, que é a última térmica disponível para o sistema, a térmica mais cara disponível para o sistema, considerando o programa mensal de operação do mês de dezembro de 2018. E o estrutural, no valor de R$ 540,68, que mais para frente iremos apresentar como se chega esse cálculo. Então, a proposta 1 é que todo ano civil, a gente já inicie com o PLD máximo no valor de R$ 1.669, e se ocorrer a situação de escassez, a gente adicione um gatilho e ele passa a valer o PLD máximo estrutural de R$ 540. Tem outra proposta, que é a proposta 2, que é a gente inicia o ano civil com o PLD estrutural no valor de R$ 540, e ele vai coexistir com o PLD máximo horário. Uma observação importante é que o PLD máximo horário só vai vigir a partir de 2020, caso a norma seja aprovada, se o preço horário entrar em vigor. Na hipótese de qualquer problema ou decisão que o preço horário não entra em vigor, o PLD máximo horário também não vai vigir. Eu vou apresentar aqui um detalhe da proposta 1, e depois o colega Felipe vai apresentar o da proposta 2. Então, a proposta 1, o PLD horário no início de ano do Cátio Civil, no início do ano civil, com o mecanismo de gatilho e posicionamento do PLD máximo estrutural ao longo do ano. Então, nós estudamos vários gatilhos para sair do PLD máximo horário, para ir para o estrutural. Foram cinco estudos. Está detalhado na nota técnica as opções e por que nós escolhemos a opção 5. Então, são três gatilhos que levam em conta as condições físicas do sistema, nível de reservatório, vazões verificadas, e combinação de nível de reservatório com vazões verificadas, tudo isso no período úmido, verificado ao final do período úmido, e duas vinculadas a questões econômicas financeiras do mercado, da exposição ao mercado de curto prazo e quantas horas que o PLD supera o PLD máximo estrutural. Então, os detalhes de cada um dos gatilhos e os motivos de prós e contras estão no relatório de análise de impacto regulatório, que será disponibilizado para a audiência pública. Bom, então, em resumo, a proposta 1 consiste. Eu começo o ano civil no valor de R$ 1.669,00 com o PLD máximo, e se a quantidade de horas do PLD com o PLD maior ou igual a R$ 540,00, ou seja, se eu tive uma quantidade de horas maior que R$ 720,00, em que o PLD foi maior que R$ 540,00, o PLD máximo é acionado. Então, em resumo, começo com R$ 1.669,00, se em 720 horas, não necessariamente consecutivas, o PLD, o valor do PLD for maior que R$ 540,00, eu aciono o valor de R$ 540,00. E para o ano seguinte, eu só tenho, eu começo novamente com o PLD de R$ 1.669,00, aí já reajustado pelo IPCA, e adoto a mesma regra. Se no ano seguinte, se vir o seguinte, atingir o número de horas de R$ 720,00, eu passo para o PLD máximo, também reajustado pelo IPCA. Então, essa é a proposta 1. Eu passo aqui para o colega Felipe, porque ele vai apresentar a proposta 2. Bom dia. Bom, a proposta 2, ela trata de um PLD estrutural que coexiste diariamente com o PLD teto horário. A pergunta que a gente se fez aqui é o que é um teto estrutural para o mercado de curto prazo no Brasil? E como fazer o cálculo desse valor? Bom, o objetivo nosso é uma proteção contra riscos sistêmicos, de modo a preservar o nível de eficiência alocativa e dar sinal econômico em uma perspectiva de longo prazo. A ideia aqui, então, é ter esse valor ancorado no conceito do estrutural. Eu faço referência aqui, esse trabalho se iniciou já há alguns meses e foi curioso notar lá no workshop que foi realizado pela NEO, principalmente no painel 1, várias preocupações colocadas pelas instituições ali presentes, em especial, por exemplo, no caso do Barral, representante da EPE, onde ele mencionou a necessidade de a gente observar os aspectos inerentes ao modelo brasileiro e que esses aspectos fossem considerados como aspectos estruturais na construção desse valor. O próprio Rui também, da CCA, mencionou a particularidade do Brasil, tendo as distribuidoras 105% contratadas e elas atualmente com 90% da exposição no mercado de curto prazo, assumindo 55% do risco hidrológico, GSF. Até o próprio Barata, quando é representante do INS, colocou a preocupação na implantação, da necessidade de ter o preço horário no Brasil. Enfim, o Barroso também, até colocou a proposta de dois preços coexistindo, algo que a gente também tinha observado. Então, já havia ali um grande alinhamento entre as instituições e o que a ANEL tinha preparado aqui sobre esse estudo do PND máximo estrutural. Bom, agora, levando em consideração falhas de mercados e aspectos do modelo brasileiro, como alguns que eu já mencionei, e considerando, então, que o problema é um problema de alocação de recursos escassos, foi destacada uma variável econômica para ser analisada, que é o excedente do produtor. Esse excedente do produtor, essa área azul na figura, ela é a área compreendida entre o preço do equilíbrio e a curva marginal da oferta, da indústria. Então, é quanto que é o preço do equilíbrio, comparando com quanto que cada produtor está disposto a vender o seu produto. Isso dá o excedente do produtor ou renda inframarginal. Bom, essa foi a variável econômica de análise. E o que a gente quer, então, aqui fazer, dado que a gente está querendo uma proteção contra riscos sistêmicos, e num evento de escassez hídrica, onde o GH, representado ali na figura, como a geração hidráulica, ela é bastante reduzida, ocorre que essa curva se desloca para a esquerda, mantendo a mesma demanda, o que é asterisco, a gente tem, então, um aumento do preço de equilíbrio, e ali representado como preço conjuntural, o que ocasiona um aumento no excedente do produtor. A gente aqui, então, quer fazer uma ancoragem entre esse movimento, que ele pode ocorrer naturalmente, dada a conjuntura do sistema, para uma perspectiva estrutural. Nessa perspectiva estrutural, o PLD máximo, ele limitaria, então, esse excedente do produtor, de modo que essas áreas se igualariam. Então, a pergunta aqui é como calcular esse PLD teto estrutural. Bom, no Brasil, a gente tem a UniWave como uma ferramenta que é utilizada tanto para despacho, formação de preço, inclusive para análise da expansão da oferta. O UniWave, ele produz uma série de pares de quantidade de preço, que forma a política ótima operativa, um horizonte de cinco anos, um horizonte de longo prazo, para cada um dos cenários operativos gerados. Então, são gerados dois mil cenários, isso dá 120 mil dados em base mensal, ou se você quiser colocar isso em base anual, como nós fizemos, para capturar todo um ciclo hidrológico inteiro, você tem mais de 10 mil dados em base anual. O que dá um bom, é bastante rico para a deleite dos matemáticos e estatísticos de plantão fazerem as análises. Então, nos debruçamos em cima dessa base de dados, e ainda assim, pensando no aspecto estrutural, a gente utilizou como base de dados o DEC utilizado na revisão ordinária das garantias físicas das hidrelétricas despachadas centralizadamente. Esse foi o último exercício realizado pelo planejador para análise do balanço estrutural energético do sistema, e que pauta também todos os montantes econômicos que serão comercializados pelas hidrelétricas na figura da sua garantia física. Bom, por fim, a gente tanto fez uma análise estrutural como olhou o passado para ver como ele se comportou nessa ótica. Então, aqui a gente pegou dados de geração verificada desde 2012 para 2018. Todos os CVUs e CMOs estão na mesma base em dezembro de 2018 para facilitar a comparação. E o grande achado desse análise é essa curva, uma distribuição de densidade e probabilidade, onde tem aí os valores em base anual. Aqui a gente vê o ano de 2016 como um ano que não foi gravoso. Quando você caminha para a esquerda, você começa a enxergar os eventos mais gravosos. Você tem 18, 2013, 2017, ali próximos um do outro. E a gente tem ali, no percentil 95, onde a gente chamou de zona extrema, os eventos de 2015 e 2014. Ou seja, eventos bastante gravosos que entraram nessa zona extrema. Bom, aqui a gente entende como razoável definir um PLD teto estrutural como o valor do CMO associado a esse percentil do excedente do produtor. E aí a gente chega, enfim, no número 540. Os detalhes estão na nota técnica e no análise de impacto regulatório. Essa proteção contra o risco de 5% dos piores eventos, ela está ancorada no planejamento setorial que a gente tem hoje. E leva em consideração também você tomar a decisão sobre incerteza, onde você pondera não querer fazer a proteção para 100% dos eventos, já que isso é bastante oneroso. Bom, falado do PLD teto estrutural e da metodologia, aqui então a gente passa para como que vai dar a coexistência entre esse teto do PLD estrutural com o PLD horário. Basta que, diariamente, a média dos PLD estetos estruturais seja menor ou igual ao PLD teto, desculpa, a média dos PLD estetos horários seja menor ou igual ao PLD, o valor do PLD teto estrutural. Então, a proposta é que a CCE faça essa análise diariamente e faça a devida correção. Duas propostas de correção foram colocadas para a discussão na audiência pública. A primeira, e nessa curva aí você vê uma curva hipotética de 24 PLD horários em um dia em onde você tem os valores mais altos ali concentrados das 12 às 14 horas e das 19 às 22 horas. Na proposta, há um ajuste uniforme ao longo das 24 horas do dia, de modo que a média, no caso, a linha roxa apresentou a média de 600 reais por megawatt-hora, a média diária, quando você faz o devido ajuste, esse valor deve cair para os 540 e 68 reais por megawatt-hora. Na proposta 1, esse ajuste é feito uniformemente ao longo de toda a curva e na proposta 2, esse ajuste é aplicado apenas nos PLDs horários mais altos. Bom, por fim, aqui, para a audiência pública, foi colocada a proposta de atualização dos limites de PLD máximo e mínimo, de modo que ele ocorresse, caso seja aprovada essa proposta pela diretoria ecolagiada, a ANEL, então, aprovaria um valor para os próximos quatro anos, sendo que, anualmente, ele seria reajustado pelo IPCA. Ou seja, para 2020, o teto do PLD estrutural seria 540 e 68 e o PLD horário 1.669,93 reais por megawatt-hora, sendo que, para os anos de 2021, 2022 e 2023, eles seriam reajustados anualmente pelo IPCA. A ideia aqui é dar previsibilidade para os agentes considerarem, então, esses valores nas suas análises. Obrigado. Bom, gostaria de falar algumas coisas antes de seguir com o voto. Esse é o primeiro processo de aprimoramento de regra que eu tive a sorte de relatar. foi um processo muito fluido entre a diretoria e as áreas, então, quero agradecer o Felipe, o Bruno, o Issal, o Vinícius, a Luísa, o Cristiano, o Fernando Colle da SRM, o Beni, o Pedro Elias, o Otávio e o Júlio. Esse processo, de fato, foi muito rico para todos da superintendência, para nós, da diretoria e para a sociedade como um todo. E a gente está falando só de uma abertura de audiência pública por enquanto. Então, quero registrar o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento, porque aprendi muito com vocês nesse período de abertura. Vou continuar aprendendo até a gente fechar. Então, muito obrigada. Vou seguir agora com o voto, vou pedir permissão para passar algumas partes do voto, já que a apresentação foi muito clara. Bom, conforme consta da proposição de atividade regulatória da SRM número 44, que trata de definir limites mínimo e máximos do PLD, que consta do documento Relatórios de Proposição de Atividades da Agenda Regulatória 2019-2020, há que se avaliar se a metodologia de definição dos limites mínimo e máximo está adequada à nova metodologia de definição do PLD em base horária. Considerando a decisão da CEPAMP que citei no relatório e a abertura da consulta pública número 71, conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, constata-se que as instituições do setor estão empenhadas para viabilizar a implantação do PLD com discretização horária a partir de janeiro de 2020. Dessa forma, urge avaliar a adequação dos limites máximo e mínimo de PLD. Nesse diapasão, faz-se necessário reavaliar também as premissas e métodos que motivaram a publicação da Resolução Normativa 633 de 2014 e submeter os estudos preparados conjuntamente pela SRG e SRM ao devido processo de audiência pública para escrutínio e aprimoramento pelos interessados. Este procedimento está aderente à abordagem da ANEL para análise de impacto regulatório prevista na Resolução Normativa 798 de 12 de dezembro de 2017, cuja íntegra encontra-se no relatório de análise de impacto regulatório número 4 de 2019, anexo da nota técnica em tela. A precificação diária e em base horária no mercado de curto prazo pode ser considerado um aprimoramento da precificação semanal patamarizada e objetiva a trazer maior eficiência econômica e energética ao mercado. Do ponto de vista da oferta e da demanda, desde que haja habilidade de deslocamento durante o dia, intraday, haverá tendência de exercer essa opção considerando a flutuação dos preços do MCP. Em sistemas com maior participação de geração termoelétrica, esta modulação é intrínseca ao desenho de mercados que respondem a preços horários, semi-horários ou em quartos de hora. Entretanto, tal variação ocorre quando o sinal econômico é efetivo. No Brasil, este sinal econômico é dependente dos limites regulatórios do PLD a serem definidos pela ANEL. Além disso, há que se considerar as atuais características do SIM. O Brasil possui uma crescente demanda por energia e uma matriz elétrica predominantemente renovável com uma capacidade instalada em torno de 160 gigawatts com predominância hidrelétrica. Essas características contribuem consideravelmente para diferenciar da maior parte dos demais mercados. No Brasil, as ofertas de preço e quantidade que refletem as vontades das partes se manifestam nos leilões de energia realizados para efetivar a contratação de longo prazo, ou seja, a competição se dá pelo mercado e não no mercado. Cabe lembrar que a formação de preços no mercado de curto prazo é resultado da otimização dos recursos energéticos que tem como função objetivo minimizar o custo total de operação. O custo marginal de operação resultado desta otimização revela o valor da energia ao qual os recursos energéticos com custos marginais inferiores devem ser acionados pelo operador nacional do sistema elétrico. A diferença entre o cálculo do CMO e do PLD é que para o PLD há limites máximo e mínimo, utiliza-se somente geração e operação comercial e desconsidera-se as restrições elétricas internas ao submercado, pois a precificação é por submercado. Em um sistema hidrotérmico com forte dependência do ciclo hidrológico, uma determinada escassez na oferta de energia pode ser analisada sob a perspectiva da teoria de falhas de mercado, tendo em vista a natureza do produto, que é de bem público, o grau do impacto do evento de escassez dentro do mercado, o limitado tempo de resposta dos produtores, a insuficiente elasticidade da demanda em relação ao preço, considerando inclusive o produto como de difícil substituição, e o alcance temporal das cláusulas contratuais. Deve-se destacar também o generalizado impacto decorrente do risco hidrológico, notadamente quando a geração hídrica está consideravelmente abaixo da garantia física e o fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia, denominado GSF, é inferior a 1. Nesse cenário, uma escassez na oferta de energia afeta tanto os geradores quanto os consumidores regulados, os quais são repassados os custos do risco hidrológico em função de repactuação do risco hidrológico, da contratação de energia por meio de contratos de cota de garantia física de energia e de potência e energia proveniente da usina de Itaipu. Conforme apontado pela CCE no workshop citado pelo Felipe, apesar das concessionárias de distribuição estarem mais de 100% contratadas, elas respondem por aproximadamente 90% das exposições no mercado de curto prazo e assumem cerca de 55% de todo o risco hidrológico. Por fim, a atual metodologia de definição do limite máximo do PLD está vinculada à atualização do CVU da UTE Mário Lago e, portanto, está associada a índices de reajuste, indexação à taxa de câmbio do dólar norte-americano e à cesta de combustíveis internacionais que não têm correlação ou não deveriam ter com o mercado de curto prazo de energia elétrica no Brasil, uma vez que, a rigor, são variáveis exógenas ao MCP. Já em relação ao limite mínimo do PLD, foi apontado que a utilização do valor na RAG das usinas contratadas por meio de contratos de cota de garantia física não parece ser a mais adequada sob o ponto de vista conceitual. É oportuna, portanto, a discussão para aprimoramento das atuais metodologias de cálculo dos limites máximo e mínimo do PLD. Apresento a seguir as propostas elaboradas pelas superintendências relativas à metodologia de cálculo desses limites. Considerando o que consta do preâmbulo, as superintendências em estreita colaboração com esta relatoria estudaram a adoção de dois limites máximos do PLD. O primeiro, denominado PLD máximo horário, apresenta valor mais elevado para incentivar o deslocamento da oferta e da demanda ao longo das horas do dia. Já o segundo limite, denominado PLD máximo estrutural, reflete um valor coerente com a perspectiva de longo prazo, de modo a proteger financeiramente o mercado de energia elétrica na ocorrência de uma considerável escassez energética, em especial nos momentos de baixa hidraulicidade. Assim, a operacionalização dos dois valores de PLD máximo deve ocorrer da seguinte maneira. O PLD máximo horário deve ser limitador de preço no mercado de curto prazo, desde que os mecanismos de compatibilização de limites para o qual dois métodos são propostos não acionem o PLD máximo estrutural. Em relação à metodologia de cálculo do PLD máximo horário, a sugestão das superintendências é para que seja utilizado o custo do megawatt-hora a ser produzido pela usina termoelétrica em operação mais cara do sistema. De acordo com o DEC preliminar de maio de 2019, do programa mensal da operação realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a usina termoelétrica com CVU mais elevado é a UTE Chavantes, cujo CVU é de R$ 1.669,93 por megawatt-hora. As superintendências consideram que esse patamar de PLD é um sinal regulatório suficiente para a precificação eficiente do mercado e para a eventual reação da demanda e oferta, criando maior oportunidade para que as cargas e a geração possam se deslocar entre as horas do dia. Contudo, é importante destacar que a adoção do PLD máximo horário deve ocorrer apenas quando da efetiva implementação do PLD horário no Brasil, a depender da decisão da CEPAMP, conforme já relatado e mencionado também na apresentação. No estudo referente ao PLD máximo estrutural, objetivou-se o alcance da eficiência alocativa de longo prazo por meio da conciliação de variáveis econômicas que serviram de entrada para a tomada de decisão em termos de planejamento, contratação de energia e operação do sistema, de modo a conter eventuais riscos sistêmicos advindos no mercado de curto prazo. Em outras palavras, o PLD máximo estrutural deve propiciar proteção ao mercado contra riscos sistêmicos, além de preservar os níveis de eficiência alocativa e apresentar sinal econômico dentro de uma perspectiva estrutural. Levando em consideração que os preços ofertados nos leilões representam a monetização que se atribui à implantação de usinas e à produção durante o período do contrato, uma vez definida a demanda do sistema em a curva de produção, é possível examinar o fenômeno da formação de preço e, por consequência, escrutinar as variáveis econômicas envolvidas nesse processo. Nessa ótica, analisa-se os desdobramentos lógicos de um problema de alocação de recursos escassos. Tendo em vista que o excedente do produtor ou renda inframarginal é o benefício ao ferido equivalente à área formada pela diferença entre o preço de equilíbrio que é uniforme e a curva de oferta do mercado visando mitigar efeitos adversos de eventos gravosos, é possível alterar o preço teto, denominado PLD máximo, para limitar o excedente do produtor conjuntural ao seu equivalente de longo prazo. Para tanto, entendeu-se necessário ancorar essas análises em uma referência estrutural capaz de fornecer as variáveis econômicas apropriadas correspondente a uma perspectiva de longo prazo. Passo agora ao item 59. Conforme documentado pelas superintendências, o achado mais pertinente do estudo diz respeito ao nível de proteção contra eventos gravosos e o valor do CMO correspondente a tais eventos. Utilizando-se os dados em base anual para capturar todo o ciclo hidrológico, é possível extrair do New Wave 10 mil eventos, horizonte de simulação de 5 anos com 2 mil séries de vazões. Dado que o DEC utilizado é um DEC estático referente ao cálculo de garantia física, depreende-se que os 10 mil eventos representam estruturalmente o fenômeno estudado. mirando-se na busca pela eficiência alocativa do mercado, a variável foco do trabalho é o excedente do produtor. Resumidamente, com base nesses apontamentos, constrói-se a curva de distribuição da densidade de probabilidades que se encontra a seguir. Foi apresentada pelo Felipe. Além da curva de distribuição da densidade de probabilidades do excedente do produtor, linha em vermelho, consta também a mediana e a média do excedente do produtor na análise com base no DEC de revisão das garantias físicas, bem como os valores do excedente verificado nos anos anteriores. Destaca-se também o valor do percentil 95, indicado por meio da linha vertical azul. Os valores à direita dessa linha estão dentro da área cinza, denominada zona extrema, a qual se encontra delimitada pelo percentil 95 e pelo valor mais elevado da série. Para a definição do PLD máximo estrutural, propõe-se a adoção de um nível de proteção equivalente a 95%. Para tanto, deve-se identificar o valor do CMO associado ao percentil 95 da série de excedentes do produtor. O CMO associado a este evento é de R$ 540,68 por MWh. Por conseguinte, este é o valor do PLD máximo estrutural proposto pelas superintendências, com o qual concordo. Sendo assim, um limite máximo de PLD igual a R$ 540,68 por MWh, deve conferir proteção frente a 5% dos eventos mais severos, salvaguardando o mercado de riscos sistêmicos, além de preservar os níveis de eficiência alocativa e sinal econômico dentro de uma perspectiva estrutural. O critério de proteção contra 5% dos eventos mais gravosos guarda correspondência com a ótica do planejamento setorial para a expansão da matriz elétrica, na qual se assume um risco de déficit de até 5%. Trata-se de prática usual em tomada de decisão sobre incerteza, uma vez que contemplar todos os eventos possíveis implicaria em um custo demasiadamente elevado para eventos improváveis ou de baixíssima ocorrência. Dos mecanismos de compatibilização dos limites. Para a compatibilização dos dois limites máximos do PLD, propõe-se duas alternativas. A alternativa A é a adoção de um PLD máximo horário compatível com o último recurso termoelétrico disponível de R$ 1.669,93 por MWh, que é o da UTE Chavantes, com gatilho para o acionamento de um PLD máximo estrutural de R$ 540,68 por MWh. E a alternativa B, a adoção de um PLD máximo estrutural, também de R$ 540,68 por MWh, coexistindo diariamente com um PLD máximo horário, compatível com o último recurso termoelétrico disponível. Concordo com a sugestão das superintendências de propor essas duas metodologias de compatibilização dos limites máximos do PLD, horário e estrutural. além disso, eu ressalto que as duas alternativas mantêm os mesmos valores, quer para o limite horário, denominado PLD máximo horário, quer para o limite estrutural, denominado PLD máximo estrutural, que se diferencia a forma de como um atinge o outro, como se compatibiliza. Então, da alternativa A de compatibilização, na primeira alternativa, a passagem do PLD máximo horário para o PLD máximo estrutural, dar-se-ia quando do acionamento de um gatilho, que pode ocorrer somente caso a situação de escassez seja atingida. Na hipótese em que o sistema não esteja em situação de escassez de oferta, somente o PLD máximo horário será o limitador de preços no mercado de curto prazo. No apêndice 1 da nota técnica número 70, várias alternativas de mensuração da situação de escassez foram observadas para a definição do gatilho, todas com prós e contras. Observando os eventos em que, nos anos anteriores, o limite máximo do PLD foi efetivamente o limitador de preços no mercado de curto prazo, conclui-se como adequado um gatilho, ou seja, a migração do PLD máximo horário para o PLD máximo estrutural, equivalente a um mês, ou seja, 720 horas. Assim, em síntese, atingido o gatilho de 720 horas dentro do ano civil, não necessariamente períodos contíguos de uma hora, o valor máximo do PLD no mercado de curto prazo deixaria de ser o PLD máximo horário de R$ 1.669,93, por megawatt-hora, e passaria a ser o PLD máximo estrutural de R$ 540,68, por megawatt-hora. Foram estudadas também várias alternativas para a passagem do PLD máximo estrutural de R$ 540,00, de volta para o PLD máximo horário de R$ 1.600,00, de cerca de R$ 1.600,00. Nesse sentido, avaliou-se iniciar o ano civil sempre com o PLD máximo horário ou esperar o ano do período úmido ou esperar o final do período úmido para verificar se deve haver o retorno do PLD máximo estrutural. Por fim, opina-se por iniciar o ano civil sempre com o PLD máximo horário de R$ 1.669,93, por megawatt-hora, haja vista que o gatilho das 720 horas acumuladas para o acionamento do PLD máximo estrutural protegeria o mercado contra o valor de PLD elevado por longo período, mesmo na situação de reservatórios baixos e previsão de afluências baixas. Da alternativa B de compatibilização. Em relação à segunda alternativa, para que o PLD máximo estrutural seja respeitado, basta que a média diária dos valores do PLD horário ou do PLD com discretização horária seja inferior ou igual ao PLD máximo estrutural. Sendo assim, permite-se a natural flutuação do PLD horário em todos os dias do ano, limitando-se apenas ao limite mínimo de PLD e ao limite máximo de PLD, denominado PLD máximo horário. desde que a média diária dos PLDs horários seja menor ou igual ao valor do limite máximo do PLD, denominado PLD máximo estrutural. A operacionalização desse mecanismo dar-se-ia da seguinte forma. Caso o CCE observe no dia anterior à operação que a média dos PLDs horários é maior que o PLD máximo estrutural, a CCE deve ajustar automaticamente seus valores de modo que a restrição relativa ao PLD máximo estrutural seja respeitada. Para tanto, conforme descrito no apêndice 1 da nota técnica 70, vislumbra-se a incorporação nas regras de comercialização de um dos dois tipos de ajustes. 1. Ajuste uniforme nas 24 horas do dia e ajuste nas horas no preço dos horários mais elevados. Da atualização dos limites de PLD. Conforme proposto pelas superintendências, os valores dos limites máximos do PLD, tanto horário quanto estrutural, serão definidos por um período de quatro anos, sendo atualizados anualmente pelo IPCA. Na hipótese dessa proposta ser aprovada quando do fechamento da audiência pública, os valores do PLD máximo estrutural e do PLD máximo horário seriam utilizados para o ano de 2020, sendo atualizados anualmente nos anos de 2021, 2022 e 2023, com base na variação do IPCA. Da metodologia do limite mínimo do PLD. A redação original da resolução normativa 392 de 2009 estabelecia o cálculo do limite mínimo do PLD tão somente pelo custo variável de geração da usina de Taipu e não era necessário realizar a comparação deste com a RAG das usinas hidrelétricas, objetos de contratos de cota de garantia física, resultante dos processos de prorrogação e licitação realizadas nos termos da 12.783 de 2013. Com a alteração da resolução normativa 392 por meio da resolução normativa 633 de 2014, foi incorporada a comparação entre esses dois valores. Entretanto, as superintendências argumentam que a utilização do valor da RAG como piso do PLD mínimo pode não ser o mais adequado sob o ponto de vista conceitual. Sigo agora para o item 83. Existe uma usina específica que é essencial para o atendimento do consumo e possui custo marginal diferenciado, que trata-se da usina de Itaipu. Por conta do anexo 3 do Tratado de Itaipu Binacional, a usina de Itaipu possui os seguintes custos adicionais royalties, cessão da energia não utilizada pelo Paraguai cedida ao Brasil e a administração. A soma desses custos é denominada de Teo Itaipu, que é calculada e publicada anualmente pela ANEL. Para o ano de 2019, o valor da Teo Itaipu é de R$ 35,97 por MWh. O ideal, novamente, seria que o custo marginal da usina de Itaipu também estivesse incorporado nos modelos computacionais de otimização. Entretanto, para reparar a ausência desta precificação no modelo, o valor mínimo do PLD deve ser fixado regulatoriamente com base nos custos da usina de Itaipu. Assim, tendo em visto racional e a respeito da necessidade da fixação de um valor regulatório mínimo para o PLD e da necessidade dele ser o custo de produção da usina de Itaipu sem a incorporação dos custos fixos, encontra-se nos autos a explicação da superintendência quanto ao motivo da RAG não ser um bom parâmetro para o limite mínimo de PLD. A RAG é definida no submódulo 12.1 dos procedimentos de regulação tarifária aprovadas por meio de resolução normativa 818 de 2018 como a soma dos custos de geração dos ativos de gestão dos ativos de geração e encargos de uso do sistema conexão e outros a GAG incorpora os custos regulatórios de operação manutenção administração remuneração e amortização estando incluídos dentre outros os custos socioambientais e relativos a demandas da administração são em grande parte custos fixos ademais os encargos que formam a segunda parcela da RAG também são custos fixos isso quer dizer que o valor da RAG não varia de acordo com a produção de energia elétrica da usina o pagamento dos custos fixos e da remuneração da usina é realizado pelas distribuidoras que estão contratadas por meio dos contratos de cota de garantia física no ambiente de contratação regulada portanto o custo fixo mensal é recuperado por meio de pagamento mensal fixo o valor do custo de produção de energia elétrica de uma usina contratada por meios de contratos de cota de garantia física também é a TEL pois ela também corre no custo incremental regulatório de OIM e CFUR portanto não há relação entre os custos fixos da usina e a utilização desse valor para definição do limite mínimo de PLD além disso não há relação entre os custos entre o custo fixo de qualquer usina do SIM para definição do limite mínimo do PLD como verificado nesta exposição este limite é definido regulatoriamente pelo fato de os modelos computacionais não incorporarem os custos incrementais de produção das usinas hidrelétricas em outras palavras modelos de otimização do despacho não contém e não devem conter custos fixos com base no exposto e o que consta do processo avalia-se que o valor limite mínimo do PLD deve ser calculado somente com base nos custos incrementais da usina de Itaipu e não mais pela comparação desses custos com a RAG das usinas contratadas por meio de contratos de cota de garantia física como os custos da usina de Itaipu variam de acordo com a taxa de câmbio pode haver uma hipótese de a TEL de Itaipu ser menor que a TEL neste caso também não é razoável economicamente que as outras usinas hidrelétricas recebam no MCP valor inferior ao seu custo mínimo de produção dessa forma propõe-se que o valor do limite mínimo do PLD seja o maior valor entre a TEL Itaipu e TEL ou seja o maior valor entre o custo incremental de produção da usina de Itaipu e o custo incremental de produção das demais usinas hidrelétricas do SIM neste sentido a minuta de resolução normativa a ser submetida à audiência pública cuida de definir também as componentes de cálculo da TEL Itaipu e da TEL entradas necessárias para o cálculo do PLD mínimo considerando que os preços horários para o mercado de curto prazo possam entrar em vigência em 1º de janeiro de 2020 a depender da decisão da CEPAMP a ser tomada até 31 de julho de 2019 avalia-se que é imprescindível que a ANEL publique com a maior antecedência possível os limites máximo e mínimo de PLD que resultem do processo de audiência pública em observância a um valor caro ao mercado que é a previsibilidade desta forma as superintendências solicitam que a diretoria da ANEL afaste a aplicação do artigo 5º da resolução normativa 798 de 2017 que estabelece que haja duas fases de consulta pública tal dispensa argumentam as superintendências é essencial para que eventuais novos limites de preço sejam publicados com antecedência fornecendo maior previsibilidade aos agentes do mercado concordo com os argumentos e submeto a diretoria colegiada a esta solicitação neste sentido recomendo que deva ser realizada somente uma fase de audiência pública entretanto para que a realização de fase única não escape ao objetivo da resolução normativa 798 entende-se que esta fase única deve ser composta por duas partes na primeira parte a ANEL disponibilizará para contribuições dos interessados as alternativas propostas no relatório de análise de impacto regulatório anexo a nota técnica 70 e já na segunda parte será exclusivamente dedicada para o recebimento de comentários análises e sugestões de eventuais interessados que desejarem se manifestar sobre as contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública esse procedimento de audiência pública em fase única com duas partes já foi adotado pela ANEL e possibilita que os agentes de demais interessados opinem em relação à contribuição dos demais enriquecendo o processo de audiência pública para concluir uma vez analisadas as alternativas regulatórias para o aprimoramento metodológico dos limites de PLD que constam de forma detalhada no relatório de AIR as superintendências concluíram pelas seguintes possibilidades de decisão que constam a seguir e com as quais eu concordo quanto ao limite máximo do PLD opção 1 manter a atual metodologia de cálculo para o PLD máximo nos termos da resolução 682 de 23 de dezembro de 2003 com redação com redação dada pela resolução normativa 633 de 2014 a qual é baseada na termoelétrica gás natural de CVU mais elevado objeto de contrato de comercialização no ambiente regulado o que resulta em 588 reais e 89 centavos por megawatt-hora para o ano de 2020 opção número 2 adoção de um PLD máximo horário compatível com o último recurso termoelétrico disponível de 1.669 reais 93 centavos por megawatt-hora com o mecanismo de gatilho para o acionamento de um PLD máximo de proteção que seria de 540 reais e 68 centavos por megawatt-hora e terceira opção a adoção de um PLD máximo estrutural de 540 reais e 68 centavos por megawatt-hora coexistindo com o PLD máximo horário compatível com o último recurso termoelétrico disponível de 1.669 reais e 93 centavos por megawatt-hora ou seja sem acionamento de gatilho quanto ao limite mínimo do PLD a primeira opção é de manter a atual metodologia nos termos da resolução 392 de 2009 com redação dada pela resolução 633 de 2014 a qual considero o maior valor entre a TEL de Itaipu e o valor da RAG a segunda opção é utilizar o maior valor entre a TEL de Itaipu e a TEL das demais usinas hidrelétricas do SIM e quanto a periodicidade da avaliação dos limites tem-se a opção de manter a avaliação ad hoc dos valores e das metodologias e definir a regra para avaliação periódica dos valores e das metodologias passo então ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500004659 de 2014 voto por instaurar a audiência pública em duas partes a primeira com duração de 30 dias de 29 de maio de 2019 a 28 de junho de 2019 quando serão disponibilizados a nota técnica 70 e o relatório de AIR com a realização de sessão presencial em 12 de junho de 2019 na cidade de São Paulo e em 19 de junho na sede da ANEL em Brasília e a segunda parte com duração de 15 dias de 3 de julho a 18 de julho de 2019 para oportunizar manifestações relativas apenas as contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública de que trata o item 1 é o voto em discussão Bom, gostaria de parabenizar a diretora relator e todas as superintendências envolvidas a SRM a SRG os textos eram um grande trabalho excelente apresentação tanto do Cole quanto do Felipe foi um processo que está sendo foi não porque ainda está em andamento mas está sendo conduzido com uma grande transparência prezando pelo diálogo com os agentes em que antes mesmo da abertura da audiência que devemos aprovar hoje já foi realizado um grande workshop seminário em São Paulo em que buscamos ouvir grandes referências internacionais sobre o tema e ouvimos também os agentes tivemos participação das principais associações do setor envolvidas com o tema tivemos um debate de muito alto nível que já enriquecem para essa abertura de audiência pública que é o primeiro etapa formal da audiência no início da discussão esse é um tema de grande complexidade que afeta basicamente todo o setor ou todo o setor em que o objetivo principal da norma é buscar o equilíbrio entre o sinal econômico que o preço a função do preço que é buscar sinalizar o tanto para oferta quanto para demanda mostrando as condições de geração as condições de carga que afetem a tanta demanda como a geração mas ao mesmo tempo também não é razoável deixar o preço oscilar livremente sem o limite limite máximo e mínimo porque hoje boa parte dos agentes alguns agentes que não tem capacidade de gestão de risco estão sujeitos ao risco da exposição que nem foi colocado agora não me lembro exatamente pelo Felipe ou pelo Cole que boa parte da exposição no mercado de curto prazo hoje quem está exposto são os consumidores regulados as distribuidoras foi 90% o valor que foi colocado de fato é um número muito alto e o consumidor cativo ele tem nenhuma muito pouco quase nenhuma nenhum meio de mitigar esse risco de exposição por isso que é preciso fazer esse equilíbrio entre a sinalização do preço e os limites para mitigar o risco sistêmico e eu entendo que temos aqui três propostas a primeira que é a manutenção da regra atual e a segunda e a terceira com duas propostas diferentes a segunda com gatilho e a terceira que pega uma compatibilização entre o PLD estrutural e o PLD horário eu entendo que principalmente a segunda e a terceira quando já tratamos de PLD horário endereçam bem essa questão do equilíbrio entendo que elas são tem algumas diferenças mas entendo que as duas pelo menos para esse início de discussão em uma análise preliminar atendem ao objetivo esse equilíbrio de sinalização de preço e redução de risco sistêmico acho que vai ser uma certamente vai ser uma audiência de grande interesse da sociedade teremos muitas contribuições e vamos ver agora agora aguardar as contribuições bem também parabenizar a diretora Elisa e toda a equipe que trabalhou nesse processo não é de fato um assunto simples trivial ele é bastante complexo e com grandes repercussões ou seja ele é um processo complexo por si só e com grande impacto no mercado de uma forma geral razão pela qual tem que ser enaltecido o zelo e o esmero que a diretora Elisa tem tratado esse processo e juntamente com toda a equipe tivemos nesse caso em específico uma duas inovações que eu acho que também necessário registrar o fato de fazermos um workshop inclusive antes do início das discussões que foi bastante enriquecedor a proposta que foi trazida aqui também de quebrar a audiência pública em dois momentos acho também bastante engenhosa porque possibilita a todos os participantes já se manifestarem daquelas propostas que estão lá então nos ajuda também enquanto anel porque reduz um pouco a simetria de informações uma vez que a gente tem ali naquela discussão um momento onde a crítica das contribuições poderão vir então também considero como bastante importante também pouco terei a acrescentar nas discussões que já foram feitas dado a grande profundidade de tudo que foi colocado e eu apenas deixaria uma mensagem final que o diretor Limpe colocou no seu comentário com relação à busca do equilíbrio entre a correta sinalização da expansão e a sustentabilidade financeira do setor na busca por estabelecer se uma faixa ideal isso aí é uma utopia porque faremos e exercemos a nossa melhor convicção para achar uma faixa ideal mas sabemos o quão difícil e complexo é esse trabalho para isso a Anel alocou um quadro de servidores altamente qualificados para discutir o assunto e apresentar uma proposta para a sociedade acho que o ponto também que eu queria destacar em todas essas discussões é ainda no campo da inovação que semana passada essa semana o diretor Limpe semana passada conduziu uma audiência pública aqui em Brasília que foi presidente da revisão da resolução 673 e eu também percebi lá uma inovação que foi a recepção de contribuições gravadas e inclusive transmitidas via internet como é de praxe em função da infraestrutura que dispomos aqui na Anel então diretora Elisa eu queria sugerir aqui uma pequena alteração aqui na proposta de encaminhamento considerando a própria discussão que já foi feita lá em São Paulo com o mercado e que consta aqui a proposta de uma recessão presencial em São Paulo e uma em Brasília se não houver objeção da relatora eu queria sugerir que fizéssemos apenas aqui em Brasília e fizéssemos a transmissão ao vivo da audiência pública só complementar antes da diretora Elisa colocar sobre a audiência inclusive tivemos nessa aqui na reunião de aprovação de audiência tivemos a sugestão do diretor Efraim de fazermos dada a importância a discussão também do tema de outorgas de PCHs de fazermos audiências presenciais em outras regiões aí nesse momento que surgiu a ideia de fazermos a inovação termos possibilidade de contribuições por vídeo ou ao vivo ou gravadas ao vivo nós não conseguimos viabilizar por questões técnicas mas acredito que é um avanço que podemos no futuro alcançar mas a contribuição de vídeo de fato foi um momento importante ali na audiência foi interessante e contribui também para a economicidade dos recursos da realização da audiência pública tendo em vista inclusive que já foi realizado o workshop em São Paulo deixar para a diretora e relator avaliar acho que são ponderações relevantes já fizemos o workshop em São Paulo e tendo toda essa infraestrutura para transmissão via internet não vejo prejuízo em fazer a audiência pública aqui na sede da ANEL em Brasília a gente pode alterar o texto para mudar o dispositivo e a presencial ficaria nessa primeira etapa de contribuições isso isso perfeito bem então submeto a proposta de voto para votação voto com a diretora relatora eu também voto acompanhando o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade realizar instaurar audiência pública em duas partes sendo a primeira com duração de 30 dias entre o período de 29 de maio a 28 de junho de 2019 quando serão disponibilizadas a nota técnica 70 de 2019 da SRM e SRG de 23 de maio de 2019 do relatório de análise de impacto regulatório 4 de 2019 conjunto das duas unidades também anexo da presente nota técnica bem como minuta de resolução normativa para contribuições com a realização de sessão presencial em Brasília no dia 19 de junho na sede desta agência por fim a segunda parte da audiência pública com duração de 15 dias compreendida do período de 3 de julho de 19 a 18 de julho de 19 para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da presente audiência pública de que trata o item I bem esse será o último item deliberado pelo período da manhã no período da tarde a sessão pública iniciar-se às 14h30 onde serão deliberados o item 2 e o item 6 da pauta pública desejo uma boa tarde a todos e um bom almoço o item aqui 3 führer o item a em e a O que é isso?